Essa é mais uma mesa do coletivo Ocupar e Construir. Hoje a gente vai falar sobre resistência no futebol. Meu nome é Maria Vitória, eu fui aluna da PUC, eu me formei aqui em 2014 no curso de RI. Acredito que, como o pessoal do Ocupar e Construir é de RI, não sei quem mais é do curso. Eu joguei futebol os quatro anos de curso, joguei o quinto, possivelmente vou jogar o sexto, que é esse, e depois acabou. Eu fui convidada pelo pessoal do coletivo, justamente por ter esse contato com o futebol. E, enfim, com esses debates, no momento eu estou fazendo outra faculdade de jornalismo, então também a gente vai se conhecendo e tendo mais contato com todas as faces dessa questão. Estamos aqui as meninas do Dibradoras, a Renata Mendonça e a Nina Cardoso. Elas são jornalistas que, em 2015, junto com outras três jornalistas, criaram a página de Dibradoras no Facebook. E o objetivo é dar visibilidade às mulheres no esporte. É claro, o carro-chefe das meninas é o futebol, mas as mulheres em geral. Temos o William, do coletivo Palmeiras Livre, que foi criado em 2013, que é um movimento anti-homofobia e anti-transfobia contra o racismo e contra todo tipo de sexismo, destinado à torcida palmeirense. É claro que o pessoal que torce aí para os outros times, pode curtir a página, pode entrar no debate, todo mundo bem-vindo. E o Jorge Monteiro, também aqui à esquerda, do Respeito Futebol Clube, que foi criado em 2016, é desse ano mesmo. É um movimento contra o preconceito no futebol, dentro e fora de campo, nas arquibancadas, nos bastidores, enfim, em tudo que o futebol engloba. O objetivo do Respeito Futebol Clube é transformar o futebol no lugar mais democrático do mundo. E o Jorge é do núcleo específico do racismo. Eles são divididos em vários núcleos. O Jorge faz parte do núcleo do racismo. Acho que cada um pode se apresentar, enfim, falar com 15 minutinhos de tempo de fala para cada. Aí eu aviso quando estiver acabando. E depois a gente abre para debate, para perguntas, para discussão. Ok? Acho que a gente não precisa usar 15 minutos da vida de vocês para falar. A gente até trouxe uns vídeos depois, se a gente conseguimos passar, a gente mostra para vocês o que a gente tem de trabalho já. A gente surgiu em 2015, cinco meninas apaixonadas por futebol. Nós duas somos jornalistas. Tem a Nayara, que é designer, a Angélica, é publicitária, e a Júlia, é relações internacionais. Porque a gente era apaixonada por futebol, a gente é ainda, e por esporte em geral. E a gente não se identificava com a cobertura de futebol na mídia. A gente achava que parecia que eles estavam tratando como se o público de futebol fosse apenas homens heterossexuais. Até pela linguagem que eles usavam, a galeria das musas, tudo que dava de mulher no esporte em sites ou em jornais era a galeria das musas, as bundas mais bonitas da Olimpíada, esse tipo de coisa. E fora que até a cobertura dos clubes de futebol masculino era toda voltada para os homens. Inclusive, os clubes não pensam direito nas mulheres, porque a gente mesmo já teve muita dificuldade para comprar camiseta de clube, que não tem modelo feminino, enfim. Então, a gente queria... A gente percebeu que existia um público aí pouco atendido e que era grande, porque cada vez mais tem mais mulheres gostando de futebol e de esporte em geral. Aí, a gente conversou e começou a fazer... Elas começaram, primeiro, a fazer uns eventos para assistir futebol junto. Então, era Corinthians e São Paulo. Vamos todo mundo nesse bar, no Pacaembu, assistir ao jogo junto, as torcedoras do São Paulo e do Corinthians. Umas coisas para integrar mulheres que gostam de futebol e, muitas vezes, não têm companhias femininas, porque acaba que elas não se conhecem. E aí, depois, surgiu a oportunidade de a gente fazer um programa de rádio, um podcast, na Rádio Central 3, por ocasião da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que era uma coisa que a gente percebeu que também ninguém estava falando, ninguém sabia que ia ter Copa do Mundo no ano passado. E aí, a gente fez um projeto para eles para a gente fazer programas só sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E aí, a gente levava convidadas, ex-jogadoras, técnicos, enfim, pessoas que já trabalharam com a seleção feminina para comentar o desempenho da seleção e os jogos em geral e tal. E, quando acabou a Copa do Mundo, a gente tinha o pan-americano e o pessoal da rádio gostou bastante da gente. Ah, vamos continuar o projeto. E aí, a gente ampliou o projeto para falar não só de futebol e de futebol feminino, mas também de mulheres no esporte. Aí, a gente fez uma cobertura do pan-americano, das atletas lá. Eu lembro que teve o caso da menina dos saltos ornamentais, que tinha postado uma foto e virou isso. Ah, a Ingrid postou foto da bunda, daí essa menina virou a musa do pan. E a gente aproveitou muito esse assunto para entrar nesse tema de será que sempre a abordagem tem que ser essa? Vocês nem sabem quem é essa menina, vocês nem sabem a história dela como atleta e só estamos falando da foto que ela postou. E aí, a gente começou a gravar vídeos, principalmente batendo nessa questão cobertura da mídia e preconceito que as mulheres sofrem por praticar determinados esportes que são considerados de menino, coisa de menino, coisa de homem e tal. E aí, acho que é basicamente isso. A gente tem um podcast semanal na Rádio Central 3, todas as segundas-feiras. A gente tem que diminuir um pouco a produção de vídeos, porque, enfim, muitas coisas para fazer, mas a gente ainda faz. E a gente faz textos também. Toda vez que tem... A gente sempre tenta entrar no assunto cobertura das mulheres e falar, por exemplo, na época do 8 de março, a gente fez várias matérias sobre a história das mulheres na Olimpíada, quem foi a primeira medalhista, as mulheres que fizeram história na Olimpíada e como a gente ignora essas histórias. E hoje, por exemplo, em 2016, é bem provável que a gente tenha uma delegação maior feminina do que masculina e ainda continua-se a falar sempre das bundas e da não sei o quê. E aí, no nosso podcast, cada vez a gente tenta abordar um esporte diferente, a gente fez um podcast de rugby, por exemplo, rugby que tem bastante preconceito com as mulheres também. A gente fala de vôlei, basquete, a gente fez até de golfe com a menina que ganhou dos homens. Então, sempre trazendo, ou gestoras, a gente já falou, Cana Moser como gestora do esporte, presidentes de clubes masculinos, árbitras, a gente já fez também. E aí, a gente faz a cobertura tanto na rádio como em textos, a gente tem o site e a gente põe as coisas no Facebook também, para ressaltar a história de mulheres no esporte e também criticando algumas coisas que a gente vê. Por exemplo, a história do Atlético Mineiro foi uma das coisas que a gente fez que mais repercutiu, quando o Atlético Mineiro apresentou os novos uniformes e as meninas desfilaram de calcinha e a camiseta, e isso gerou bastante polêmica, e a gente fez um texto que repercutiu bastante. Mas aí, a nossa ideia é essa, é que a mulher seja, não é que não pode chamar a atleta de bonita ou de musa, mas a nossa briga é para que não seja essa a única ou a primeira abordagem diante daquela mulher, porque ela, antes de tudo, é atleta. Então, antes de você falar que é a musa do não sei o quê, você tem que ir atrás da história dessa atleta. Se você pegar uma publicação, se você entrar no AllSport agora, no espn.com.br, no globesport.com, e olhar o site, você vai ver, deve contar, não deve dar cinco notícias em todos esses sites de esportes femininos, de mulheres no esporte. É só cobertura de futebol masculino ou de qualquer outro esporte masculino. Então, por exemplo, a gente até fez um post recente agora na nossa página sobre sábado, a seleção feminina jogou e a seleção masculina jogou. A seleção masculina empatou com o Equador, inclusive de maneira injusta, porque teve o gol anulado. E a seleção feminina ganhou de 2 a 0 do Canadá, dois gols da marca, que, por sinal, é a maior artilheira da história da seleção, mais que o Pelé, inclusive com menos jogos, ela conquistou isso. E ninguém nem noticiou o amistoso preparatório. E, às vezes, a gente vê notícias, assim, de, tipo, os campeonatos, sei lá, de tiro com arco. Não é preconceito com tiro com arco, mas isso eu lembro na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Saiu uma nota no lance de tiro com arco, assim, grandinha, e zero coisas da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E fora o descaso, quantas vezes a gente viu erros grotescos. Por exemplo, na transmissão do Pan-Americano e da Copa, uma das atacantes titulares da seleção feminina chama Andressa Alves, e o narrador chamava ela, o narrador da Record, que era o detentor de direitos, e o do Sport TV também, chamava ela de Alessandra, porque estava escrito A.Alves. Ok, mas até aí ele recebe lá, uma lista com todos os jogadores. E ele chamava ela de Alessandra, Alessandra, Alessandra. Aí foi o repórter entrevistar a menina depois do jogo. Alessandra, como é que foi fazer esse gol e tal, não sei o que? Ela, Andressa. Então, Alessandra, não sei o que, não sei o que, ela, você fala assim, cara, você já imaginou ver isso numa situação de futebol masculina? Você já imaginou ver o, sei lá, o Thiago Silva saindo de campo e você falar para ele, então, Marcelo? Entendeu? Não existe, cara, não existe. Você fizer isso, você é demitido no dia seguinte, sabe? Então, é muito complicado ver como essas coisas acontecem com o futebol feminino. A Marta, eu lembro quando a Marta conseguiu atingir lá a artilharia, passou o Pelé, teve uma discussão, acho que no Redação EsporteV, e eles falaram, ah, mas a Marta, ela tem bem mais jogos para conseguir esse feito. Não, ela tem menos. Os caras não foram nem pesquisar em quantos jogos ela conseguiu e em quantos jogos o Pelé conseguiu. Então, é assim, é tão descaso jornalisticamente falando de você não querer nem conferir, sabe? Porque o princípio do jornalismo é você checar as informações antes de passar. Não, os caras passam e, assim, batido, como se, ah, ninguém se porta com futebol feminino. Ninguém vai perceber se eu chamar a menina de Andressa, Andressa, Alessandra, dá tudo no mesmo, entendeu? E acho que essa é a nossa grande luta, entendeu? Para que olhem para os esportes femininos da mesma maneira como para os esportes masculinos. E também para dizer que, para fortalecer a ideia de que mulheres gostam de futebol, assim como homens podem gostar de futebol, porque isso não é nenhuma coisa de outro planeta, né? Porque é uma das outras coisas do nosso vídeo de abertura que a gente fez. Falava isso, nossa, quando a gente fala que a gente entende de futebol, quando você está no táxi, por exemplo, e aí a gente fala, pô, você pode colocar no jogo, está se passando Palmeiras e São Paulo agora e tal. Nossa, mulher que gosta de futebol, né? Você entende até, né? Tipo, como se você fosse de outro planeta. Não, querido, é normal. É que nem matemática, português, entendeu? Tem homem que gosta, tem mulher que gosta. Só que a diferença é que o futebol, ele não é incentivado, assim como esportes em geral, a mulher não é incentivada a gostar. Eu sempre conto uma história da minha infância, porque eu tenho um irmão mais velho e o meu pai é são paulino e a gente morava em Sorocaba, uma cidade do interior. Então, a gente não ia muito a jogos e tal, mas aí o meu pai, uma vez, conseguiu ingresso para ir em São Paulo e cruzeiro, e eu tinha uns 12 anos, acho. E aí ele levou o meu irmão e ele não perguntou se eu queria ir. E eu fiquei revoltada quando eu soube que eles foram. E falei, meu, quando ele voltou, eu briguei pra caramba. Eu falei, por que você não me chamou? Tipo, revoltada, chorando. E aí ele falou, nossa, mas eu não sabia que você queria ir. Porque ele nem sequer me convidou. Não é uma coisa assim, ah, porque, putz, não é coisa para a mulher ir no futebol. É simplesmente porque é normal. Se eu tenho um filho, eu vou chamar ele para ver futebol, mas eu não vou chamar minha filha. Porque, sei lá, ela tem que brincar de panelas e, sei lá, de boneca. Entendeu? Então, infelizmente, ainda não é uma preferência natural. A gente até estava falando sobre isso por causa da propaganda da Heineken, que, de repente, depois a gente até pode discutir aqui, a nova propaganda. E teve a propaganda de 2014, que era a questão dos sapatos. E eu lembro que a gente teve uma discussão num grupo de futebol lá, que a gente participa, que os meninos falavam, não, mas, gente, a maioria das mulheres gosta mais de sapato do que de futebol. E eu falei, mas isso não é uma preferência natural. É uma preferência que a mulher, ela é incentivada a gostar de sapato, porque isso é uma preocupação que ela tem que ter para ser feminina. Agora, o futebol já é resistência, mulher que gosta de futebol. Porque, simplesmente, você tem que ser muito forte para gostar de futebol. Porque ninguém vai te incentivar. Você vai para o estádio, você vai ouvir assédio, você vai ser hostilizada em algumas situações. Toda vez que você for participar de um papo de futebol, as pessoas vão, primeiro, minimizar a sua opinião, porque você é mulher. E aí, quando você prova que você entende, é, ah, mas você entende, então, de futebol. Você, é, tem esse comentário. Então, enfim, acho que é contra isso que a gente briga, para que seja cada vez mais natural as pessoas, as mulheres gostarem de futebol, porque é natural. Não tem nenhuma preferência, tipo, não é nada genético. Você, sabe, você não precisa de nada que o homem tenha e você não tenha para gostar de futebol ou de qualquer outro esporte. Então, não tem que ter diferença. É isso. Vou falar sobre mim. Não, estou brincando. Acho que a gente, como jornalista, acho que a gente enxergava muito que precisava desse, de fazer esse papel que a grande mídia não faz. Hoje a gente vê muito blog, muito canal alternativo, falando sobre, enfim, diversos assuntos que acabam pautando a grande imprensa. Então, assim, hoje a gente não precisa mais da grande imprensa para saber o que acontece ou ter aquela veracidade dos fatos. Acho que os caminhos alternativos são uma via que tem crescido muito e que tem dado bastante resultado. Então, a gente queria informar também e dar voz para essas mulheres. E, através do nosso podcast semanal na Central 3, a gente ouve cada história que a gente fica de boca aberta. E as mulheres são super solícitas. A gente chama... Olha, conseguir convidada toda segunda-feira para falar no programa de rádio não é fácil. Ainda mais jogadora, treinadora. Cara, vai tentar entrevistar um cara, sei lá, de qualquer time que não tenha tanta visibilidade. É sempre... Fala com o meu assessor, me manda um e-mail, me liga depois do jogo. As mulheres não, elas estão sempre prontas. A Paula foi lá. Meu, a Paula chegou no estúdio, eu não sabia o que eu fazia com ela na minha frente. Então, assim, elas são super muito mais solícitas. Não, eu vou aí, onde você está? Me liga depois do treino. Saiu cinco e meia, mais às seis, eu falo com você. Então, também tem esse lado da gente ter um acesso muito fácil com elas. E esse lance do jogar por amor, principalmente no futebol, onde elas não ganham salário, onde elas não são registradas, onde elas não têm nem camisa. Tipo, Cristiane não deve ter nenhuma camisa para lá dar para o pai dela quando ela chega em casa, porque o uniforme é contado. A gente não tem para comprar. A gente vai para uma Olimpíada agora, assistir um jogo da seleção feminina, e a gente não tem uma camiseta da Marta para vender nas lojas. Enfim, e aí, gente? Cinco vezes melhor do mundo, premiada, e a gente não pode ter uma camiseta com o nome dela, da seleção. É assim, e a gente bate na Nike, pergunta, mas, enfim, não tem saída, as pessoas não têm interesse. Mas, se ninguém coloca para vender, a gente nunca vai saber se sai. Então, a gente sempre fica nesse... É, e nesse círculo que a gente fala, tipo, o futebol feminino não é exibido na TV porque ninguém assiste. Aí ninguém assiste e não tem patrocínio. Não tem patrocínio, elas não ganham dinheiro. mas é preciso fazer alguma coisa. O start precisa acontecer. E todas as vezes que os jogos são transmitidos, eles têm uma boa margem de audiência. A Sport TV, muita gente acompanha. Hoje tem um amistoso do Brasil, inclusive, segundo às oito com o Canadá. Então, assim, tem tudo para acontecer. As meninas já chegaram em duas finais olímpicas, finais de Copa do Mundo, mas elas são sempre preteridas. Enfim, esse é o nosso papel, de dar mais visibilidade para elas e ouvir o que elas têm para falar. E elas têm muito para dizer. E é um trabalho que, para mim e para nós todas, é muito enriquecedor. Muito obrigada. Essa é a Thais, também é do Coletivo Palmeiras Livre. Ela falou de cá. Então, também eles vão se apresentar agora. Boa noite. Está funcionando? Está. Eu sou o William, sou jornalista também. E a gente... Vou começar falando do Palmeiras Livre, que é o mais importante que eu, depois você fala sobre mim. A gente surgiu em 2013, logo depois que a Galo Queer, que é a primeira torcida gay do Brasil, surgiu, e uma esteira de preconceito contra o Richard Charlson, que é uma coisa que já estava ligada com a história do Palmeiras também, em 2012. Acho que todo mundo deve lembrar a história da faixa homofobia veste-verde. E aí, uma das fundadoras, que é de Fortaleza, fundou o Palmeiras Livre e chamou outras pessoas para participar do projeto. A gente acabou, tendo muita gente dentro do projeto, a gente está com três pessoas da parte de coordenação. E, desde então, a gente tem feito um trabalho quase que exclusivamente nas redes sociais, o que é muita coisa. Porque tem muita gente que acha que esse ativismo de redes sociais não é importante, chama de ativismo de sofá. Mas a gente vê muita desconstrução nesse espaço virtual. E a gente tem uma penetração talvez maior do que se a gente tivesse pessoalmente, especialmente um tema difícil como esse, dentro do futebol, falar sobre homofobia no futebol, sobre transfobia no futebol. Enfim, a gente surgiu em 2013, em 2014 a gente ganhou o prêmio da Parada Gay de São Paulo, da Parada LGBT, o prêmio Estadania em Respeito à Diversidade. E, em 2016, agora, a gente chegou nos nossos 5 mil seguidores na página. E a gente está pensando, idealizando em ações que vão extrapolar essas redes sociais, vão sair da internet, criar uma interlocução com as outras torcidas, criar uma interlocução com o poder público, criar uma interlocução com o próprio Palmeiras, já que foi o que nos levou a criar essa página. E foi o que levou a gente a criar esse coletivo. E o que junta a gente é que nós todos somos torcedores do Palmeiras, antes de qualquer coisa. É isso, basicamente. Deixa a Thaís se apresentar e depois a gente volta a falar. Oi, eu sou a Thaís, eu sou fotógrafa, sou educadora social, sou ativista do movimento feminista também. Acho que o William pontuou bastante as nossas ações de 2003 para cá. Em 2015 também ficou essa lacuna, mas a gente participou do documentário o Jogo Truncado, o pessoal do Ludens. E está aí, foi apresentado no canal Futura, está no YouTube, a gente também já postou na página. A nossa página vai muito além, sempre quando perguntam para a gente como é a nossa atuação, falam torcidas queer ou gays, na verdade, a gente abraçou muito mais do que isso. A gente aborda na página os temas da homofobia, transfobia, sobre o machismo, o racismo também. Eu fiquei mais atuante desde a fundação, porque praticamente tudo foi muito concentrado em São Paulo, na época da Copa. A gente deu entrevista para o pessoal da BBC, o pessoal da Alemanha. E eu sempre que mostrei um pouco mais a cara, saiu também uma reportagem na Record, mas agora o William, ele não morava em São Paulo, veio para cá, e o Felipe também, ele é de São Paulo, e todo mundo que era fora do Estado acabou se afastando um pouco do movimento, do coletivo, e ficou só a gente. E é isso. Por enquanto, vamos passar a bola. Então, como as meninas disseram, essas pautas são muito difíceis dentro do futebol. E, claro que como a gente trata de vários temas, a gente acaba vendo mais resistência e menos resistência. Esse debate do racismo e do machismo já é um debate que tem mais corpo, tanto na sociedade quanto no futebol. Mas, quando você fala de homofobia e de transfobia, é muito difícil, é muito difícil. A gente fez um post semana passada falando sobre não xingar de macaco, puta e viado. e a gente teve alguns comentários assim, não, tudo bem, macaco e puta, tudo bem, mas viado? Tipo, então, para essas pessoas ainda é normal você chamar de bicha, chamar de viado. Elas ainda não conseguem associar que isso é intolerância, que isso é preconceito, que isso dissemina uma cultura de intolerância que é muito arregada na nossa sociedade, especialmente no futebol, que é um ambiente muito machista, muito sexista. e por ser machista acaba sendo homofóbico na rasteira do machismo, já que são duas intolerâncias que são muito ligadas. Então, mesmo a nossa atuação sendo contra todo tipo de intolerância, a gente falou bastante sobre esse caso do estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, na semana passada, mas a gente acaba encontrando mais resistência e mais agressividade quando a gente fala sobre transfobia e homofobia. A gente recebe muita ameaça de morte, a gente recebe muito xingamento, quase todos os posts que a gente fala sobre esse assunto a gente acaba recebendo esse tipo de agressão na página, a gente já está meio acostumado já. E mesmo por isso a gente tem uma cautela em sair das nossas ações nas redes sociais para uma ação física, porque a gente não sabe qual vai ser a reação. se a gente vai ser agredido, se a gente vai ser ofendido, se a gente vai ser xingado, porque isso é muito possível. A gente tem casos muito conhecidos de violência homofóbica e transfóbica aqui em São Paulo, principalmente, e a gente tem certeza que se a gente se expor demais onde a gente não pode se expor, a gente vai acabar sendo agredido, vai acabar sofrendo esse tipo de violência. Apesar disso, a gente tenta fazer esse trabalho porque ele precisa ser feito. é muito difícil para quem é gay, para quem é lésbica, para quem é bissexual ir no estádio de futebol. Você sente um ambiente muito opressor. Aí sempre falam que gays não gostam de futebol. Eu sou gay, por acaso. Não sei se vocês sabiam, mas... Acho que o piso no nariz entrega. Mas é muito difícil gostar de futebol sendo gay. E as pessoas perguntam por que gays não gostam de futebol. É simples. Você joga na sexta série de futebol, você é um passo e a primeira coisa que falam para você é que você é bicha, que você é menina, que você é menininha, etc. Então, é óbvio que você vai se afastar de um ambiente que te oprime. Então, é muito difícil você ir no futebol em todo tiro de meta e você ouvir essa cópia que o brasileiro fez, acho que foi depois da Copa, de chamar o goleiro adversário de bicha em todos os jogos, em todos os tiros de meta. A torcida do Palmeiras acho que é uma das que mais faz isso assim e faz com mais barulho. Acho que é o estádio que mais abraça esse tipo de violência. Então, é muito difícil você ser gay, ser lésbica, bissexual, e transgênero e gostar de futebol e gostar de esporte. Então, acho que isso acaba sendo a nossa maior luta. Acho que as outras pautas, a gente tem um avanço em relação às mulheres que já praticam futebol, que já estão, ainda que sofram o machismo, estão incluídas de alguma forma no ambiente, um árbitro, um jornalista, mas a gente não tem jornalista esportivo gay ou lésbica. Acho que tem só a Soninha Francine, que é bi, mas ela nem é mais jornalista especificamente. A gente não tem jogador de futebol assumidamente gay. A gente tem, acho que cinco casos no mundo, que no Brasil tem um goleiro do Palmeira de Goianinha, no Rio Grande do Norte, o nome dele é Messi. E ele é o único jogador brasileiro em atividade assumidamente gay. Mesmo a gente tendo histórias, mesmo a gente tendo relatos de vários jogadores de futebol gays em vários times, a gente não tem nenhum assumido, porque é muito difícil ser gay nesse ambiente. Então, a gente não tem nenhum jornalista esportivo assumidamente gay, a gente não tem árbitro assumidamente gay, dirigente de futebol assumidamente gay. Como a gente tem na Alemanha, a Alemanha teve um presidente do São Pauli, da segunda divisão, que é um time que tem uma torcida muito progressista, inclusive, eles tiveram presidente gay e tal. É um exemplo para as outras torcidas progressistas do mundo. Então, essa é a nossa luta mais dura, assim, a gente conseguir essa visibilidade, conseguir dialogar com esse torcedor, que é um torcedor extremamente machista, extremamente homofóbico, e fazer com que essa cultura mude, ainda que seja, aos poucos, para daqui, sei lá, alguns anos, eu possa ir com meu namorado no jogo do Palmeiras de mão dada, sem medo de ser agredido, sem medo de ser ofendido. Quer falar? Eu quero contar um caso. Eu vindo para cá, eu estava no ponto de ônibus, ali na doutora Arnaldo, aí eu vi um menino também todo perdido, perguntando para os ônibus se eles iam para a PUC. Aí eu fui lá, oi, tudo bem? Você está indo para a PUC? Quer dividir um táxi comigo? Beleza, vamos. Aí a gente entrou no táxi, ele falou, você estuda lá? Eu falei, não, vou participar de uma mesa sobre futebol. Ele e o taxista, olharam para trás, assim, futebol? Eu é, futebol. Aí, assim, eles partem do... Aí começam a testar a nossa capacidade de entendimento sobre futebol. Mulher começa a fazer perguntas, assim, testando nossos conhecimentos sobre futebol. Ah, eu joguei, fiz o intercâmbio, joguei no time blá, 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 da 48ª Divisão da Alemanha, chamado tal, você conhece? Eu, não. Não conhece? Porra, quem que conhece? Mas começaram, assim, nesse trajeto curtíssimo do metrôs maré até aqui, e já quiseram aplicar testes de conhecimento gerais sobre futebol comigo. E o William estava falando sobre a gente sair das redes sociais. Dia 18, finalmente, a gente está organizando um encontro pré-jogo lá na Turia Sul, para depois ir para o estádio. A gente montou, aliás, os nossos fãs lá da página montaram um grupo de WhatsApp e a gente vem ensaiando esse encontro e ele vai sair dia 18. Quem quiser vir para conhecer, para conversar, para debater, palmeirense ou não, é só chegar. Qualquer coisa, pode chamar lá na página, perguntar do evento, a gente manda o link e está todo mundo convidado. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. É com muita emoção, porque é a minha primeira vez que eu participo de uma mesa aqui no Banco de Frente. Eu fui estudante que nem vocês. É muita emoção aqui para mim, pessoalmente. Bom, meu nome é Jorge, tenho 35 anos, sou jornalista pela Universidade de Amém Brumbi e estou participando pelo Respeito Futebol Clube, que é capitaneado pela Ana Clara Ferrari, pelo Mário Marra e dentre outros grandes jornalistas do Brasil no caso do esporte. E nós fomos na estreia do movimento no dia 22 de março, onde houve um manifesto, o começo de tudo e eu me expus lá, eu estava no banco de vocês falando sobre o racismo. as dificuldades que o negro passa no futebol brasileiro. E aí, acho que eles gostaram do que eu falei e aí me chamaram, juntamente com o meu amigo Vladimir, que está ali, para participar do núcleo do racismo. E, antes de mais nada, eu queria falar para vocês a definição de racismo, que é a teoria que afirma a superioridade de certas raças humanas sobre as demais. e o racismo no futebol brasileiro é como processo do sistema de opressão. Então, o racismo aqui no futebol nada mais, nada menos que reflete o que a sociedade brasileira é, infelizmente. Segregada, enfim, não precisa ser redundante. Então, o racismo no futebol é apenas o que reflete realmente na sociedade. E por que o futebol não é diferente? Porque nós temos aí pouquíssimos treinadores negros, dirigentes negros, pessoas na CBF negras, e qualquer, digo CBF, mas qualquer federação nacional de futebol. E, principalmente, na FIFA. o que mais fornece, o que mais é lucrativo são os jogadores. Os jogadores negros são os montes porque eles têm o interesse que são habilidosos. Então, é o interesse que a elite branca impera sobre o jogador negro. Porque, enquanto tem jogadores negros aos montes, os dirigentes, os que mandam, são de... principalmente da elite branca. aumentos dos casos e tem cada vez mais aumentos dos casos do racismo no Brasil e no exterior. Nós estamos já fazendo esse trabalho, então nós já estamos colhendo bastante dados sobre isso. E também tem aumento, isso é um bom caminho, tem aumento de movimentos e organizações que se voltaram para combater o tema. Isso é muito interessante, isso é muito gratificante para nós. Mas ainda é pouco. Não vamos mentir para vocês. e também eu acho dentro do conteúdo que o torcedor no estádio ele vê o racismo que nossos colegas aqui da homofobia estavam falando como fora da realidade. Eles acham que no estádio, dentro do estádio, é fora do que ele é fora do estádio. ele pensa que é uma coisa surreal, um outro lado, uma outra vida, um outro pensamento. Então, por isso que eles acham que tem direito de ofender os homossexuais, de ofender as mulheres e de ofender os negros, no caso. Então, eu acho que isso é um pouco complicado de se ver. Não deveria, de forma alguma, ser assim. para vocês terem uma ideia, eu já estava fazendo o trabalho aqui, o técnico, eu falei aqui para vocês de técnicos brasileiros, o único técnico brasileiro que foi campeão negro brasileiro foi o Andrade em 2009 pelo Flamengo. Como é que pode? Um. Isso eu estou falando desde 71, porque agora a CBF inventou esses campeonatos por fora de 50, 60, enfim, agora está catalogado, então, temos que aceitar isso. Eu acho, é que eu tenho uma opinião diferente, mas aqui não é bem o caso. Depois a gente chega lá, vamos ver. Então, o que acontece? Eu estou falando desde 71, então, só tivemos um campeão brasileiro negro. Eu vi, nós estávamos vendo sobre o técnico ainda, o Lula Pereira, famoso técnico aí, de várias equipes brasileiras, ele não quis revelar o time, mas ele estava já fechado com o time e o dirigente falou para ele, falou, olha, está tudo certo, mas desistimos. Aí ele falou, mas por que? Você já me contratou? Ele falou, literalmente, porque você é negro. Ele não quis falar o nome do time, mas vocês verem como é triste a realidade que o raciocínio ainda está muito forte no Brasil. Bom, a FIFA, que é o órgão máximo do futebol, diz que está combatendo com advertências e multas às equipes que fazem e cometem o racismo e na reincidência à expulsão de clubes e jogadores. Eu quero acreditar que isso seja válido, porque na teoria é muito interessante. Quero ver isso na prática. Salitamos aqui casos dos últimos anos, para ser bem reduzido, porque tem bastante coisa aqui depois. O Aranha, o Grafite, vocês lembram, que ele foi até, o Desapato foi até preso. O Paulão, o jogador do Betis, que até chorou depois da torcida. Uma cena muito triste. Vocês podem ver na internet, quem não se recorda disso. Daniel Alves, Gabriel Jesus, Neymar, Tinga e muitos outros. Aqui eu só estou falando dos seis casos aqui e dos mais recentes. uma coisa que a gente fica triste, que a gente até vai verificar sobre os trabalhos, é sobre o Pelé, que ele seria, como o maior atleta, o maior jogador de todos os tempos, que tem um marketing mundial impressionante, ele, infelizmente, no nosso caso, ele se omite nesse caso sobre o racismo. Ele não dá o braço a torcidas. Até entrevistamos aí um dirigente famoso no mundo do futebol e ele reafirmou isso realmente, que o Pelé, nesse caso, ele se preocupava mais em jogar bola do que ser um militante sobre esse caso. E ele é, assim, ele é referência mundial para tudo. vocês veem, você quer falar, ah, você é o top 10, você é o top 1 de qualquer coisa, ah, você é o Pelé da matemática, você é o Pelé do basquete, você é o Pelé do vôlei. Ele virou referência de perfeição. De perfeição, porque ele foi realmente o maior atleta de futebol de todos os tempos. Então, a gente vê por esse lado. E, para o nosso trabalho, porque a gente vai fazer muitas palestras, se Deus quiser, vamos fazer muitos trabalhos sobre o racismo no futebol. Eu falei do jogador porque a gente está tendo dificuldade de conseguir jogadores que querem participar, que queiram vir aqui na frente e falar sobre isso. E nós vamos descobrir os motivos. A gente ainda está meio que obscuro os motivos, mas é claro que tem. E nós vamos correr atrás para verificar sobre isso. A gente está conseguindo mais jogadores antigos. Os jogadores antigos estão mais propensos, até porque acho que eles já pararam. E aí deve ser mais ou menos sobre isso. Então, é isso. E eu vou falar o caso pessoal, porque vocês precisam ver o que eu sou. Lógico que sou negro. E, dos anos para cá, esse assunto tem me imobilizado demais, devido até a uma ex-namorada que eu tive. Ela era negra também e falava, Jorge, você tem uma comunicação fácil com as pessoas? Fala mais sobre isso. Você sempre falou só entre nós, entre o seu grupo. Fala mais abertamente. Então, se vocês verem o meu Facebook, que é Jorge Monteiro, podem adicionar, se vocês quiserem. Eu estou falando muito sobre esse assunto também, porque eu acho importante a democratização, realmente, de tudo, a igualdade, porque eu vejo que se o negro tem tantas vitórias como os homossexuais têm, como as mulheres têm, eu acho que eles não tinham que ter essa separação. Cada um, cada... a gente tem que se movimentar, tem que se juntar a todos para a democratização realmente funcionar, porque se a elite ainda continuar mandando, ditando as suas regras, vai ficar difícil. Então, temos que todos nos juntarem. E aí, eu estou aí nessa luta para eu ser uma sementinha, lógico, eu vou, não vou me ver o que eu lhe para falar, ah, eu vou conseguir, eu sozinho. Não, mas se eu fazer a minha parte, se eu for a minha semente, eu tenho certeza que outras sementes virão e aí a coisa acontece. Bom, acho interessante, a gente vai ouvindo, eu estava aqui mesmo prestando atenção em todo mundo, a gente, é o que o Jorge falou, parece que quando a gente está no estádio, a gente acha que é uma realidade à parte, que não tem nada disso, mas eu mesma, ouvindo o caso dos três, dos nossos três falantes, eu mesma já vi, já me identifiquei com várias situações que a gente citou aqui. Então, um exemplo meu, pessoal, de esporte universitário, é impressionante como quando você entra lá, com o seu time de futsal feminino, o primeiro já é todo mundo tixaveca, gatinha gostosa, não sei o que, uma coisa ou outra. Aí você começa a fazer gol no time adversário, que é jogos universitários, né, gente? Tipo, socorro. E o outro time, eu nunca vou esquecer, teve um Jopre, que é o nosso Jogos de RI, a gente sentada no banco, e aí veio a torcida atrás e ficou gritando no banco, com licença do palavrão, mas, ah, essas vagabundas, é isso, é aquilo, chama de puta, de vaca, de tudo, é gente, sabe? É jogos universitários. E também, no caso de homofobia, a gente também vê, as pessoas julgam, também o inverso acontece bastante. Para muita gente, toda menina que joga bola é lésbica. Ah, nossa, mas quantas vezes já não ouvi? Ah, joga futebol? Nossa, mas você, assim, toda... Obrigada. Tão feminina, tão arrumadinha, tão magrinha, bonitinha, você joga bola? Daí eu, ah, jogo por quê? Ah, porque normalmente, ah, é umas meninas assim, que parecem homens. Meu Deus, que absurdo. É um absurdo ouvir essas coisas. Então, acho, para a gente parar e pensar. Vamos abrir para debate. O pessoal, se quiser fazer umas perguntas, a gente pode começar com, acho que, três e aí o pessoal responde, mas três, enfim. Nossa, vontade de falar, muita coisa. Alguém quer falar? Alguma coisa? Precisa sim, está gravando. Está gravando. Está funcionando? Está funcionando? Agora sim. Está melhor? Vamos tentar. Boa noite. Meu nome é Fernando Stares, sou aluno do quinto semestre, de relações internacionais. E eu tenho uma tia, minha tia é jogadora de futebol, nos Estados Unidos. E o seguinte, você percebe muito isso que vocês falaram, que ela às vezes fala e tudo mais. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, que ela foi para os Estados Unidos, por causa da faculdade, porque ela jogava futebol. E hoje, nos Estados Unidos, lá tem muito mais oportunidade para se jogar futebol do que no Brasil. Então, isso acontece muito com ela e com outras pessoas também, porque ela vai na faculdade, por exemplo, tem outras pessoas, outros latino-americanos, outros brasileiros, inclusive, outras mulheres, que jogavam futebol, outros esportes. e elas nunca tiveram muita oportunidade no Brasil de fazer isso. E nos Estados Unidos, eles têm uma política um pouco mais aberta ao futebol feminino, dependendo do lugar, dizem que até é um lugar mais promovido o futebol feminino do que o masculino. É que eu não conheço muito bem. Mas é o seguinte, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, dessa falta de espaço do futebol feminino, apesar de ser o esporte mais popular no Brasil, não é o futebol, é o futebol masculino. E é isso. Obrigado. A sua tia não é a Sissi, não, né? Sua tia não é a Sissi. Não, é que é uma das melhores jogadoras do Brasil, a Sissi, antes da Marta, foi uma craque. Ela foi embora para os Estados Unidos justamente porque ela não tinha espaço aqui. Ela foi ganhar dinheiro, ser reconhecida. E hoje ela é uma das maiores craques lá, super respeitada. Onde ela passa, ela é reverenciada. E é uma querida que também fala com a gente, enfim, tem super abertura. Ela já tem sotaque. E, cara, os Estados Unidos é... O incentivo no esporte lá é totalmente diferente daqui e de qualquer lugar do mundo. É só uma pequena observação. É que lá, a comparação que teria que se fazer seria... Porque o esporte dos homens é o futebol americano. Então, seria uma comparação... Na mesma linha, seria assim, se uma mulher quisesse jogar futebol americano lá. Aí ia ser problema. Entendeu? Então, a mulher lá... E eu morei no Canadá, que também é parecido porque os meninos são incentivados ao hockey. E aí as meninas jogam futebol. Então, assim, era muito comum eu ver no parque, nos parques da cidade, meninas jogando futebol e não meninos. Meninos jogavam hockey. Inclusive, no Canadá, por exemplo, as camisetas mais vendidas é com o nome da Sinclair, que é uma das melhores do mundo. Você não acha camisetas com o nome dos homens que jogam futebol, até porque eu nem sei o nome de algum jogador canadense. É... É, então, é diferente. Mas isso, com certeza, é absurda, né, a diferença e é muito por causa desse preconceito, né? A gente fala aqui que não existe outra explicação pela qual o futebol feminino não é incentivado aqui senão o preconceito. Senão, o preconceito que começa é dentro de casa, da sua mãe, não te deixar, do seu pai, não te deixar jogar porque isso é coisa de menino, eu não quero minha filha jogando isso, isso é esporte de lésbica, esporte de mulher macho. Aí depois vai para clube, que não tem incentivo nenhum. Então, não tem incentivo da federação. Na federação, nenhuma das pessoas com poder quer que mulher jogue futebol, né? Nem as TVs querem mostrar, nem os clubes querem incentivar. Então, tudo isso gera o ciclo vicioso que é o que ela estava falando. Então, o futebol feminino não está na TV porque eles falam que ninguém assiste. Mas aí, como as pessoas podem gostar de um esporte que não está na TV? O exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, no Brasil, as pessoas hoje gostam de futebol americano. Por quê? Porque a ESPN um dia bancou isso aí e falou, vamos passar toda a temporada de futebol americano. Está na TV, você vai lá ver, aí você entende, aí você, nossa, peraí, deixa eu ver as regras, putz, legal esse negócio aqui, entendeu? Se está na TV, você tem uma chance de gostar. Se não está na TV, você não vai gostar, não está no site, não está no jornal, você não vê nisso em nenhum lugar, não tem como despertar paixão, que é o que eles falam. E aí, obviamente, não gera patrocínio, porque se não está na TV, não tem patrocínio. E aí não tem patrocínio, o clube não consegue bancar as jogadoras. E aí, cada vez menos, elas são incentivadas a jogar, porque você não quer passar fome, você quer se sustentar também. Então, a gente tem que transformar esse ciclo vicioso em um ciclo virtuoso. E começa, na nossa opinião, muito pela CBF, porque ela é a principal interessada em fazer isso render, afinal de contas, se o Brasil é bom no futebol, e for bom no futebol feminino, ela vai ganhar dinheiro com isso, ela vai ganhar prestígio, como hoje ela sobrevive do prestígio da seleção que acabou lá em 2002, que foi o último título bom que a gente conquistou na Copa do Mundo. Então, é interessante para ela, só que se nem ela investe, ninguém vai ser incentivado a investir. A gente acredita que a gente precisa de um turn point, de transformar esse ciclo vicioso em um virtuoso, que aí a gente vai conseguir, ah, nossa, peraí, tem clube, tem campeonato brasileiro bom, ah, está passando na TV, daí as meninas começam a ver, falam, nossa, eu posso jogar futebol um dia. Como o Daniel Dias acreditou que podia ser nadador paralímpico porque viu uma Paralimpíada na TV. Então, assim, é isso que inspira mais gente a jogar, e aí, enfim, criando oportunidades, dando dinheiro e transformando o esporte em uma coisa que vai evoluir. aqui, né? Alô? Oi, tá funcionando. Nossa, é total isso, a questão midiática para realmente o negócio acontecer. Eu fiquei pensando agora na situação do UFC, por exemplo, que, sei lá, eu lembro de eu pequena, nunca ouvi falar disso, aí, de repente, começou a passar, e aí todo mundo começou, vários amigos meus começaram a lutar, não, porque você aí tem um moço do peso pena que mora no meu prédio, que ele virou o cara, assim, e eu brincava com ele criança, nem sabia, enfim, eu acho que tem muito por esse caminho também. Mas uma coisa que eu ia falar que eu refleti muito quando você estava falando sobre a elite branca no poderio do futebol, a gente teve uma mesa ontem aqui da Ocupar também que era sobre a elitização dos estádios e o que você me falou me fez refletir justamente que quanto mais caro o preço de ingressos, quanto mais elitizado esses estádios passam a ficar, também eles vão embranquecendo, e eu penso que, assim, eu compareci à final da Copa do Mundo e eu lembro de não ver pessoas negras na arquibancada comigo, e eu já estudava na PUC, e todo esse debate, essa consciência que a gente é capaz de conversar aqui dentro do ambiente universitário, isso ficou gritante, assim, e não sei como que vocês enxergam esse paralelo de classe também, que envolve o racismo. É interessante a sua pergunta, porque, no respeito, o Futebol Clube também falou sobre a elitização dos estádios, e eu, particularmente, penso o seguinte, que está acabando realmente com o torcedor, o verdadeiro torcedor brasileiro. Porque o torcedor brasileiro, eu, quando era pequeno, aliás, nem precisa ser pequeno, antes das arenas, a gente viu no estádio todas as camadas, os mais abastados, nos camarodes ou nas cadeiras cativas, e os mais humildes, os que realmente faziam o espetáculo do futebol nas arquibancadas, nas numeradas. Vocês viram as torcidas gritando efusivamente os seus times, com muita alegria, com muita disposição. Hoje, eu já fui na arena, já fui também no jogo da Copa do Mundo, e também campeonato brasileiro e paulista, eu vejo que isso acabou, eu não vejo mais essa alegria, eu não vejo mais essa disposição. Por quê? Porque, que nem você falou, embranqueceu, ficou os mais abastados assistindo. E os mais abastados, com todo respeito, não tem o cacuete de torcer. Ele vai lá, vai na lanchonete, pedir um hambúrguer, um refrigerante, ele não está ocupado em assistir o jogo de futebol propriamente dito. Isso é muito triste. E eu não vejo, infelizmente, não estou vendo um caminho que mude isso. Acho que isso vai piorar, eu acho. Sinceramente, acho que só vai piorar. Não sei se nossos colegas concordam, mas eu penso dessa forma. E, assim, se já para o torcedor, que o menos abastado, geralmente, é o negro, já não está tendo chance agora, eu temo demais para daqui a dois, três anos, quando tiverem mais arenas. Só vai realmente encarecer mais o ingresso. Só vai afastar o verdadeiro torcedor dos Estados. Eu penso dessa forma. Eu só queria pontuar duas coisas da questão anterior. Também concordo que não há outra explicação, a não ser o machismo mesmo e a misoginia, que a mulher, quando ela não está no lugar para onde ela foi resignada, ela é sumariamente boicotada. se ela não está nos espaços do lar, nos espaços do cuidado, se ela não for bela, recatada e do lar, ela vai ser boicotada. E isso, inclusive, no futebol. E, pegando o gancho dessa questão da elitização e do embranquecimento, os estádios, ele é uma extensão, ela é um espelho da nossa sociedade. E essa política higienista, ela é presente em todos os estados brasileiros. E por que seria diferente dentro do futebol, que é o eco dessa sociedade, da sociedade atual? A gente veio pelo WhatsApp conversando sobre isso, sobre essa questão da elitização do futebol, do futebol moderno. A gente entende até acompanhar a modernidade, mas isso tem um preço. E esse preço, várias camadas da sociedade, que a gente já sabe quais são, não vão poder acessar o estádio. Vão ficar lá na Turia Sul, nos botecos, assistindo jogos, se espremendo numa TV de 14 polegadas. O que aconteceu até na sala da Copa do Brasil? Eu fiquei em um quarteirão para baixo da palestra, um cara colocou um lençol no portão de casa e colocou um projetor para a gente assistir o jogo lá na rua. E eu sempre faço, em 2012, eu assisti o jogo num... Quer dizer, eu tentei assistir, eu escutei de dentro de um carrinho de cachorro quente, que na época até nem estava tão moda esse food trucks aí. eu escutei. Eu escutei o jogo, porque não dá, eu não consigo acessar. Eu vou com muito esforço quando eu vou, mas já me excluiu, por exemplo. nesse caso de 2015, quando o Palmeiras jogou a final, o próprio estágio do Palmeiras fez alguns posts no Facebook falando, se você não tem ingresso, não vá para o estágio, fique em casa. Porque a gente não pode atrapalhar os vizinhos do estágio, então... Foi o próprio estágio. Então, o clube e o estágio têm direta responsabilidade nisso. E aí, fica muito difícil lutar contra isso quando o próprio clube acha que esse outro perfil de torcida branca, rica, é o perfil ideal para a torcida. Eu acho que uma coisa, eu fiz algumas matérias já sobre isso, porque isso me intriga bastante, porque acho que a gente meio que tenta copiar modelos, e a gente copia o modelo inglês, principalmente, que é na Inglaterra que você compra carnê da temporada inteira e aí você paga uma vez, e aí você vai em todos os jogos ou não, mas você precisa fazer isso, porque senão você não vai nos jogos. E aí a gente tenta copiar esses modelos sem perceber, sem levar em consideração que a realidade do Brasil é muito diferente da realidade da Inglaterra, é muito diferente da realidade da Espanha, é muito diferente de todas as realidades. E uma vez eu entrevistei o Alex, ex-jogador do Palmeiras, e ele falou isso, a gente não tem que copiar modelos, não é copiar modelos, a gente tem que pensar o nosso próprio modelo, porque é claro que o modelo sócio-torcedor é uma coisa útil para o clube, é uma coisa necessária para o clube, não tem que excluir o sócio-torcedor, mas aí você só colocar, você priorizar o sócio-torcedor 100%, e aí você, eu lembro que uma amiga minha, por exemplo, que é palmeirense e ela mora em São José dos Campos, então ela não vem aqui todos os jogos, ela estava aqui num fim de semana que foi, acho que foi a estreia do Palmeiras, Palmeiras Atlético Paranaense, no Brasileiro, estava a 100 reais o ingresso, estreia do Campeonato Brasileiro Palmeiras e Atlético Paranaense, aí tudo bem, ah, mas ela tem que ser sócia, mas ela não mora aqui, por que ela vai ser sócia? Ela vai vir uma vez, quantas vezes por ano ela vai vir no jogo, entendeu? Então, eu acho que falta eles pensarem, eles simplesmente copiaram modelos, e é assim, e acabou, e aí exclui, não só os torcedores que moram fora da cidade, como o torcedor que não tem 30, 40 reais para pagar por mês no futebol, cara, a realidade do Brasil é muito diferente, eu falei para a Renata, ontem que eu falei, eu não sou sócia-torcedor de São Paulo, porque eu me recuso a ser sócia-torcedora, eu não gosto dos planos que eles oferecem, ainda mais sem pensar em nada para a mulher, quando é dia das mulheres, eles falam, venham mulheres, a gente ama vocês, e acabou, é isso que eles amam a gente, e aí eu falei, Rê, você é sócia-torcedora, vai ter o jogo da semifinal, você compra para mim o ingresso? e fala, então, o sócio-torcedor está com um problema agora que você ganha umas moedas, o que a história é essa? Estrela? Se você não vai em três jogos seguidos, você perde a estrela, e aí você não tem prioridade na compra, mas peraí, eu não estou entendendo. É burro, mas é assim, basicamente, tipo assim, eu sou sócio-torcedora, eu tenho uma data que vai ser a prioridade para mim, só que a primeira data de prioridade agora, para essa semifinal da Libertadores, eles botaram essa regra, quer dizer, já existia essa regra, mas sei lá, ela nunca foi útil, das estrelas, então agora só está aberto para os sócios-torcedores que têm quatro estrelas, só que o que são estrelas? Você tem que ir em dois jogos seguidos para você conseguir uma estrela, beleza, aí vamos supor que você vai em dois jogos seguidos e no terceiro você não consiga, porque você é filho de Deus, você faz outras coisas, e aí o que acontece? Perdeu uma estrela porque você não foi no terceiro seguido, eu falei, gente, isso prioriza as organizadas, mas desculpa, as organizadas não são sócios-torcedoras, então, enfim. que eles não pensam, querem copiar, mas não pensam, eles pensam, eles sabem quem eles querem atingir, não é uma ação de marketing, ou de seja lá o que for, e aí eles viram que excluíram uma parcela da sociedade, não, eles sabem, eu não acredito em marketing ingênuo, ou, sei lá, visando o lucro ingenuamente, eu acho que não é ingenuidade, eu acho que é... eles vão perceber que assim, o que é melhor, é você ter um estádio cheio, com todo mundo pagando R$10, ou você ter um estádio metade cheio, quanto você pagando R$100, eles vão perceber que o estádio cheio atrai mais gente, que é o que a Inglaterra percebeu, quando você lê pele de bola, eles até falam, quando ele mudou os estádios, o Arsio não percebeu que ele podia querer atrair a classe mais alta, só que ele não podia comprar a atmosfera, o clima do estádio, o clima do estádio não é a galera rica que vai, se a galera rica que quer vai, tem um dióxido seguido, por isso que eu vou... Então uma hora eles vão perceber que é burro, entendeu? Porque quando mais cheio do estádio, mais é de leite, tem o esperado, tem o esperado, o ingresso do estádio também, né? É o esperado. Quando você paga uma camisa, você paga R$250, uma camisa de um time de futebol. Um amigo, em 2013, eu estava morando em João Pessoa, vim para São Paulo, e eu fui no estádio do Palmeiras, um palestra Itália, um estádio de verdade, e eu fiz uma visita na sala de troféus. Poxa, foi muito legal, entrei de graça, visitei, tirei foto das oito taças de campeonatos brasileiros do Palmeiras. Nela não tem acesso nenhum. E aí agora, um amigo meu veio para cá, uns 15 dias, e falou, a gente pode ir no estádio do Palmeiras. Eu falei, claro, vamos. Eu fiquei sabendo que custa R$40,00, para você fazer o tour do Palmeiras. R$40,00 para ver um estádio vazio e, sei lá, taça velha. Ok, legal, foi o meu time que ganhou, mas R$40,00 para ver taça, tipo, e para ver o estádio vazio. Bom, acho que a nossa colega, aqui, já viu a resposta, né? Porque está acabando com o verdadeiro torcedor popular. Essas ideias tacanhas dos clubes que só visam o vil metal, dá nisso. Recomendo que vocês vão ao estádio do Juventus, vão a um jogo do Juventus. Aí vocês vão ver o que é o torcedor de verdade. Vocês veem a dedicação, tem o Tio dos Doces, o famoso Canoles, que ele fala, né? Que ele já comia muito bom. Tem, depois, do lado, a Esfarraria Juventus. Coisas populares que esqueceram. O verdadeiro torcedor não tem mais direito nessas arenas. E, repito aqui, não terá mais, não vai ter mais aqui, nem os nossos ilustres colegas falaram, porque o clube, os dirigentes, só estão pensando unicamente no vil metal. É mais fácil você ter meia estádio cheio com um valor exorbitante, horroroso, ridículo, do que ter o estádio lotado com 40 mil com um preço de 10, 20 reais. É lamentável. É brincadeira mesmo. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para a Thaís e para o William. Eu estou fazendo o meu trabalho de mestrado e tenho acompanhado as movimentações, principalmente das torcidas livres, queer. E eu estou ouvindo e ouvindo a fala de vocês sobre essa possibilidade, enfim, esse longo período para que vocês agora façam a primeira ação pública, no espaço público de ocupação e de até ir ao estádio. Enfim, eu queria saber, diferente das outras torcidas, vocês estão fazendo essa transposição da esfera virtual para a tentativa de demarcação de espaços no estádio. Quero saber como tem sido esse processo, se tem havido algum processo de interlocução com esses agentes que já são estabelecidos dentro desse universo do futebol. Então, conversas com a própria diretoria do Palmeiras ou interlocuções com a polícia militar, no caso, para garantir que vocês possam ir com segurança, com até outras torcidas organizadas que já a frequentam. Como que tem sido essa interlocução, se tem havido, e a recepção para que vocês possam ir, seja de forma segura, esse momento de ida da torcida ao estádio. Eu queria fazer também uma pergunta, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, um comentário, uma pergunta para todos, mais especificamente para a Thaís e para o William, porque a página deles é mais vinculada a uma mesma equipe e tal. A pergunta era como é a relação de vocês, tanto no estádio, quanto virtualmente, com torcidas organizadas. Ontem a gente fez uma mesa e estava presente aqui o diretor de comunicação da Dragões da Real e a diretora de comunicação da Gaviões da Fiel. E eu queria saber mesmo como é a relação com vocês, porque acho que na torcida organizada a coisa muda um pouco de figura, porque grande parte das torcidas organizadas são classes mais populares, não é a elite branca, 90% da torcida organizada não é da elite e tal, mas mesmo assim a gente vê a torcida organizada muitas vezes propagando ideias opressoras dentro de um estádio, grito de bicha, seja lá o que for. E o meu comentário era mais para mim e dos vibradores, porque eu também sou São Paulino e eu também fiquei indignado com esse preço do ingresso para a semifinal. O ingresso mais barato, não sei se vocês viram a tabela, é R$150,00. É o ingresso mais barato para o jogo. Para não sócio, isso é tudo para sócio, isso é tudo para sócio, R$150,00 para quem tem o plano mais barato. Para quem não é sócio, eles nem soltaram o preço, porque está bem claro que eles nem querem esse pessoal no estádio e isso é uma palhaçada. Eu também vou, porque, enfim... Mas, assim, eu acho que principalmente é uma palhaçada o diretor de São Paulo cobrar esse preço e não ter a vergonha na cara de dar uma camisa do ano de 2015 para o time feminino. Ano passado, o São Paulo teve uma tentativa... Elas usavam camisas gigantescas. Ano passado, o São Paulo teve uma tentativa de remontar o time feminino e elas jogavam com a camisa da pênalti do ano de 2013. Então, assim, é uma vergonha para mim, como São Paulino, principalmente. O Aquilo que queria fazer uma pergunta deve ter ido. Eu vou dialogar um pouco com a fala do Jorge e as mulheres do Dibradoras também. em relação à questão que vocês colocam do fato de você não ter um estímulo para você não passar os jogos femininos na TV, você não criar essa cadeia vintuosa que você colocou, é um pensamento bizarro. Eu tenho dito recentemente que, assim, se a elite política brasileira, porque basicamente é o que eu estudo e o que eu gosto, e econômica. A força liberal no Brasil estava bom, mas ela é feudal. É um nível, tipo, assim, é absurdo, porque a gente sabe que está muito mais do que superado essa ideia de que você precisa da demanda para produzir o produto. Hoje em dia, a gente cria demanda, a gente tem... Tipo, o capitalismo está em um nível que você cria demanda, você faz UFC e acabou. Tipo, o que era UFC que a Malu falou? Não era nada. Chegou a ser vale tudo e aí virou UFC e o mundo de amigo meu agora está falando em futebol americano. Tipo, oi? Futebol americano? Tipo, o que é isso, cara? É isso. Você cria um bando de gente que vai consumir o produto. E aí, para pular para o Jorge, essa questão de você... Eu não sei, até que ponto a gente chegou a nível de que a gente está criando um produto e o futebol virou apenas um produto e está virando cada vez mais um produto a ponto de que a gente tem um valor nesse produto. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, tchau. E eu diria o seguinte, pautando um pouco na minha experiência pessoal. eu ia em todo o jogo no Paquimbu, todo, absolutamente todo o jogo, quarta e domingo, corintiano, ia em todo o jogo. Aí, o Corinthians inventou uma arena, teve essa ideia, falou, nossa, show de bola. Na verdade, é uma impressora. É, é uma impressora, é horrível. Arena HP, aí teve essa genial ideia, assim, estimulado numa coisa de, né, pô, aquela famosa zoação que a gente sempre sofreu de que a gente não tinha estádio, né, nossa, agora a gente vai ter um estádio, caralho, que legal. Aí, eu fui no, na tal da arena, né, e eu fui assistir um jogo que era o Corinthians e o Corinthians Casual, lá da Inglaterra. E, custava 140 reais no mês mais barato, uma merda de um amistoso, um time da 14ª divisão da Inglaterra, e eu paguei, sei lá, na época eu ainda era estudante, consegui pagar incríveis 70 reais, nossa, né, e o jogo foi uma bosta, e você não podia, assim, colocar o pé na cadeira da frente, você não podia ficar de pé, você não podia sentar em outra cadeira que não fosse a sua, que estava marcada no bilhete, porque surgia um gnomo, alguém, que ia falar para você que, meu, você está errado, você não pode, você não pode grudar no vidro, porque não tem mais a lembrada, agora é vidro. E aí, no dia seguinte, era domingo de manhã, a final da copinha, que o Corinthians ganhou, e o estádio estava abarrotado, o ingresso custou 10 reais para todo mundo, em todos os setores, o estádio estava abarrotado, e a massa estava lá, e as camadas populares estavam lá mesmo. E aí, eu começo a pensar o seguinte, de uma certa ótica, eu entendo que dois fatores na história do Brasil foram cruciais para um atenuamento das tensões sociais, o futebol e o carnaval. Eu acho que tanto o futebol quanto o carnaval são espaços eminentemente, foram, porque agora a gente está aprendendo isso, espaços eminentemente populares, onde você realmente encontrava todas as classes sociais se abraçando lá e estava tudo bem. Eu queria perguntar para vocês, principalmente para o Jorge, o que você acha que pode vir a acontecer com essa exclusão das camadas populares, se os níveis de tensão social não podem se elevar e aí partindo de um pressuposto assim, eu não acho que o futebol é ópio do povo, que a galera vem com essas ideias erradas, tipo, o futebol é ópio do povo, não, não é, já foi superado há muito tempo. Inclusive, para puxar a sardinha, acho que a democracia corintiana mostra isso, acho que diversos outros episódios do futebol mostram isso. Mas eu tenho um sério, um certo medo realmente, de tipo, o povão não está mais entrando no estádio, o povão vai tacar fogo na arena. Vai tacar fogo, velho. Porque, tipo, se eu quisesse muito, eu teria 50 reais para ir em um jogo, mas eu não quero. Aí é uma opção política, não quero. E tem gente que não pode. Aí é outra parada, e quem não pode é uma massa. É isso. A minha pergunta é mais ou menos na mesma linha que a do Gustavo. Eu queria saber como é mais ou menos o diálogo do Palmeiras Livre com a mancha, com a torcida organizada, saber se é um diálogo tranquilo, se tem treta. pela cara, já vi. E se vocês sabem, não sei se vocês sabem como funciona o resto desse movimento anti-LGBTfobia nos estádios. Se tem, além de vocês, outros grupos de outros times grandes que eu não conheço mesmo. Eu queria saber como funciona, que é bem foda também, que nem vocês falaram, que é bem complicado você fazer um estádio inteiro parar de gritar viado para o juiz, por exemplo. Então eu queria saber como é esse movimento ao redor do país. Eu vou responder as duas primeiras que são muito relacionadas até isso, respondi a última sobre o Palmeiras. A gente está buscando uma interlocução com todos os agentes ligados ao futebol. A gente ainda não fez isso. A gente estava reestruturando primeiro o nosso coletivo e o nosso próximo passo é isso. Olha, agora a gente tem uma linda camiseta e uma logo linda que a gente ganhou agora há pouco tempo. A gente não usou o símbolo do Palmeiras porque a gente não quer ser processado para o Copyright. A gente usou uma versão minimalista. Então, essa acho que é a nossa primeira ação fora da internet. Tem algo físico do Palmeiras Libre, a gente vai fazer bota, uma camiseta. E depois a ideia é que a gente junte esses torcedores que a gente vai fazer essa primeira reunião no dia 18 para poder tirar ideias, para poder tirar pautas que a gente possa apresentar para o clube, para a Secretaria de Diversidade do Estado, da Prefeitura, para a Polícia Militar. E, em relação às organizadas, a gente tem uma interlocução. Eles xingam a gente e a gente manda memes da Enes Brasil para eles. Nós não temos nenhuma relação específica com as torcidas organizadas. A gente nunca conversou com eles. Mas, toda vez que alguém de uma torcida organizada vem comentar na nossa página, invariavelmente, vocês vão apanhar, a gente vai arregaçar vocês. É, fica sendo um bom brinco. Então, mas é coisas... Tomara que a mancha pegue vocês e espanquem até sair sangue da orelha. Tomara que elas peguem vocês e enfiem o pau lá se não se sabe na onde. E etc, etc. Ele foi bom ver. Então, toda a nossa interlocução tem sido essa. A gente vai procurar primeiro. A gente vai procurar esses outros agentes. Talvez a gente decida que seja importante procurar as torcidas organizadas, mas, a princípio, a gente não tem isso no nosso escopo, especialmente porque a torcida do Palmeiras é muito conservadora, é muito reacionária. Claro que a gente tem gente conservadora em todas as torcidas, mas a torcida do Palmeiras é muito reacionária. Tem setores da TUP e da Mancha Verde compostos por neonazistas, e os caras agem livremente dentro da torcida sem ser repreendidos, porque, obviamente, a torcida não se importa em ter essas pessoas nos seus quadros. então é muito difícil fazer essa conversa e esse contato porque parece que a gente está em mundos diferentes. A gente ama o Palmeiras, o Palmeiras é muito importante para a gente, mas não é só o Palmeiras que é importante para a gente. É importante a gente ir no jogo do Palmeiras em um ambiente sem opressão, em um ambiente sem homofobia, transfobia, racismo, machismo. Então, é muito importante o Palmeiras. A gente ama o Palmeiras, talvez tanto quanto eles, mas a gente pensa em outras coisas, não só no futebol. Então, eu creio que essa conversa vai ser difícil. Talvez a gente decida um dia que seja importante a gente ter essa conversa. Acho que esse não é o nosso primeiro ponto, pelo menos até agora. as questões que foram direcionadas para a gente. A gente tem interlocução com a outra, a gente chama de Torcida Amiga, que é a Palmeiras antifascista. Eles já saíram, porque talvez seja um pouco mais fácil, mas, se vocês observarem no Facebook deles, eles postam fotos cobrindo o rosto. Eles também já têm todo. aliás, é engraçado que eles surgiram muito depois. As pessoas, elas aderiram muito mais rápido, mais fácil, porque não era uma página que abordava exclusivamente ou majoritariamente as questões LGBT. Então, a antifascista, ela surgiu depois, mas elas têm maior adesão, porque são pautas mais progressistas, um pouco diferentes da nossa. mas a gente conversa, a gente já tentou bolar uma forma de irmos juntos. Ainda não rolou, mas vai rolar. Eles também foram convidados para o dia 18 para a gente poder discutir novas ideias. E a Mancha, ontem mesmo, teve uma discussão no nosso grupo de WhatsApp, que, com uma menina, a última menina a entrar, foi defendendo a Mancha, falando que não é bem assim, e sempre não é bem assim, nem todo mundo, aquela conversa que a gente já sabe, falando da exceção como regra, o que a gente sabe que não é. A gente recebe ameaça todo dia ou toda semana, principalmente, há duas, algumas semanas, três semanas, o Jean Wyllys compartilhou a nossa arte sobre não xingar de bicha puta e macaco. Nossa, eu falei, abriram a porta do inferno. Isso, aumentou a nossa audiência, mas, em compensação, era madrugada, meu inbox lá, eu falando, meu Deus, meu namorado não está acostumado com isso, ele fica assustadíssimo, mas paciência. Eu falei que, daqui a pouco, eu vou sair com o colete à prova de balas. Tem, sim, outras torcidas, tem a Bambi Tricolor, tem a Galo Queer, tem a Gay Votas. Na verdade, eles surgiram com a proposta de ser mesmo uma torcida. Eles não vejam a movimentação na página deles, não tem, praticamente, mas eles têm bastante curtidas, porque é o Corinthians. e tem várias. As grandes, tem a Internacional, tem, Santos não tem. Tem várias, tem várias espalhadas. Dos grandes times, tem, sim. Posso só fazer um comentário para complementar? Tem uma página no Facebook que se chama Tribuna 77, é de uns torcedores do Grêmio, e, recentemente, eles escreveram um texto sobre a Cole Gay, que era uma torcida organizada, um conjunto de torcedores homossexuais do Grêmio, que, inclusive, na época, tinham apoio do clube e tinham um espaço reservado no estádio para eles e tal. E, você vê, torcedor do Grêmio, né? É um livro sobre a história da Cole Gay. E torcem para o Grêmio, né? Quando a gente fundou a página, imediatamente a gente recebeu o recado, a primeira, a menina que fundou, a Ligie, ela foi tentar falar com o pessoal, sim, da Mancha, e ela foi orientada por um cara legalzinho, o mais bacaninha de lá, e falou, não se meta com a gente. Assim, logo em 2013. Aí, com esse histórico, a gente ficou meio receosos, dá para ver o porquê, e aí a gente evitou até o momento, e a gente, por enquanto, vai continuar assim. Foi questão de salubridade. Só para complementar isso, essa dificuldade que a Tênis falou é meio que geral das outras torcidas também. É compartilhada, essa dificuldade compartilhada pelas outras torcidas. Então, a Bambi Picolor também, a princípio, eles só se consideram como agentes que vão atuar na esfera virtual, da Lucre também. porque justamente tem esse ambiente que é muito opressor, que dificulta essa transposição para estádio. Eu juro que eu não vou fazer um monopólio da palavra. É só, acho que você tinha perguntado o que pode ser feito. Eu acho que os clubes têm que ser punidos. Só que existe uma complacência com a homofobia muito maior do que a complacência com o racismo, por exemplo. Hoje, o racismo já alcançou um outro patamar. falar macaco no estádio é um tabu. Quando você fala, você tem uma repercussão muito grande. Quando o Xingo Neymar joga uma banana no Roberto Carlos, por exemplo, na Rússia, você tem uma outra amplitude. você tem uma outra amplitude disso. Ainda existe racismo no estádio, ainda existe racismo na sociedade, só que hoje ainda, hoje acho que é meio um tabu falar sobre racismo. A homofobia, em todos os jogos, as pessoas falam, todos os jogos, todo tiro de meta, tem um grito de bicha e nenhum clube é punido, nenhum clube é notificado, nada acontece assim. Então, acho que isso só vai acontecer quando os clubes começarem a ter perda de mando de campo, a terem multa por demonstração homofóbica da torcida, porque, tecnicamente, é a mesma demonstração. Machismo, racismo, homofobia, estão no mesmo escopo. E, hoje em dia, essas demonstrações homofóbicas não têm nenhuma censura. Amigo, qual é o seu nome mesmo? Aqui, era o seguinte, sua pergunta foi muito pertinente. Digo o seguinte, qual é o destino? Vai ser assim, o destino da elitização, que você falou brilhantemente, na minha opinião, é você ver a Patrícia uma jovem, classe média alta, xingando o aranha de macaco. E, para a justiça, foi considerado injúria racial. Eu gostaria de saber, se tiver alguém de direito, estudando direito, eu gostaria de expor o seguinte, que eu não vejo a diferença entre injúria racial e racismo. Eles alegam que injúria racial é apenas a ofensa. Geralmente, é o branco. E o racismo é a conduta discriminatória. exatamente. Para mim, eu não vejo diferença nenhuma. Se os nossos advogados quiserem me corrigir, à vontade, eu gostaria de entender. Porque eu não vejo diferença nenhuma sobre isso. E por que eu falo isso? porque o racismo é inafiançável, é cadeia. E injúria racial, não. Injúria racial, ele pode responder em liberdade, como a Patrícia respondeu, lamentavelmente. É, foi vejatório, realmente. Isso, no Brasileirão. E o que acontece com a Aranha? Exatamente. Lembrei aqui do Andrade, que eu falei aqui para vocês, que foi campeão. Cadê o Andrade também? Onde está o Andrade? É por isso que a gente tem que mudar isso. Eu estava vendo, eu e o Vladimir, nós fomos numa palestra do Michael, o homossexual, do vôlei, que sofreu um atentado terrível dentro do estado, dentro do ginásio. Foi caso famoso no Brasil inteiro. E ele falou, ele se, sabe, ele falou, peitou, agradece até hoje a equipe dele, a Vôlei Futuro, por ter ajudado ele irrestritamente. O clube de futebol tem que ajudar o jogador negro que sofre racismo, tem que fazer várias campanhas. Eu não vejo isso do próprio clube. Sabe, o jogador tem que sofrer repressão. Não, o jogador tem que ser valorizado e tem que ser respeitado. Como eu falei aqui no começo, o jogador negro, em sua maioria, é o que dá alegria ao torcedor brasileiro, é o que dá dinheiro às equipes brasileiras, na sua maioria. Lógico, tem muitos brancos, obviamente, mas a maioria é negra. Isso, acho que vocês concordam comigo. e você lembrou do carnaval, Akira, eu achei muito interessante, porque até a nossa colega também lembrou da Fátima Bernardes. Eu estava acompanhando o vídeo do Tinga essa semana, quando ele sofreu racismo em 2014, lá no Libertadores, acho que, se não me engano, no Peru. e aí ela mostrava para o Tinga as homenagens que fizeram para ele, aí ela solta a infeliz frase, é, porque no Brasil, Tinga, é carnaval, é alegria. Não, não é, Fátima? Com todo o respeito, você é uma jornalista fantástica, tantos anos de experiência na Globo, mas, pelo amor de Deus, você não pode relegar um caso de racismo, mas, relaxa, a Tinga, vai curtir o carnaval, vai curtir a alegria, fim, exatamente, finge que não existe, realmente, não pode. Temos que combater, temos que, sabe, que nem eu falei aqui, eu sou uma semente, vocês são estudantes, passem isso para frente, gente, isso não só no racismo, não, para a homofobia e também para as mulheres, passem isso para frente. Vamos, vamos nos ajudar, vamos, realmente, democratizar da melhor maneira possível. Aí, sim, a coisa pode andar para frente. Não, menos fogo na arena, pelo amor de Deus. Não, sobre, até você estava falando sobre torcida organizada, que é, realmente, você tem um olhar, mais, nossa, esse pessoal mais de esquerda, um pessoal mais politizado. Corinthians fez um monte de protesto com relação ao negócio da merenda. Só que, com relação a machismo, homofobia, acho que racismo um pouco menos, porque tem muitos negros dentro das torcidas organizadas. Mas, machismo, por exemplo, mulher não pode um monte de coisa dentro de torcida organizada. Não pode, tem jogo que mulher não pode ir, não pode carregar a bandeira, não pode, tem as funções que elas podem fazer. E, inclusive, muitas funções relacionadas às funções da mulher na sociedade, tipo, ah, organizar o evento, aqui vão dar a limpada, cuida da cozinha, faz o... Então, assim, machismo, muito claro. E homofobia, eu acho que é o que a gente mais precisa evoluir, porque, apesar do machismo ainda ser muito aceito e a gente passar por cima de um monte de questão porque, ah, é assim mesmo, hoje em dia a gente tem mais espaço para falar e muito mais voz junto com a gente, mas homofobia é a resistência gigantesca, porque é simplesmente... Haviões, que teve o cara lá que foi revelado que era gay, que vazou o cara que é gay, nossa, o cara foi ameaçado de morte por todas as partes, dentro da torcida. Então, não tem espaço para isso. Eu realmente ainda tenho dificuldades de entender como quebrar, porque até, por exemplo, quando o Corinthians soltou o Manifesto da Homofobia, que era um manifesto só, gente, não gritem bicha para o goleiro que foi um jogo contra o São Paulo porque, enfim, tem punição, é manifesto contra a homofobia, o Corinthians é o time do povo e, meu, foram escrachados por causa de um manifesto. Então, o clube, eu entendo que o clube devia, com certeza, assumir, mas ele também deve morrer de medo e, além de tudo, é formado só por homens brancos e machistas. Falaram sobre a questão do São Paulo feminino, isso foi, é uma das coisas que mais acontece no futebol feminino, é clube grande que não tem projeto, aí vem alguém e fala, putz, você não quer ter um time de futebol feminino, você não vai ter trabalho nenhum, tal, aqui, já consegui um patrocinador, e tal, você só oferece a camisa, o que, por um lado, para o futebol feminino é legal, porque a camisa atrai torcedores, mas, por outro, se é para o clube também não fazer absolutamente nada, fica complicado. E aí, a gente tem dois exemplos recentes, um positivo e um negativo, que o negativo foi o São Paulo, no ano passado, teve um projeto que era assim, o São Paulo não fazia nada, só dava o uniforme, e dava o uniforme masculino, do patrocinador antigo, era assim, não, era absurdo, você via as camisetas, a gente foi, e as minas chegaram na semi, aí, deu merda com o patrocinador, elas pararam de receber, elas chegaram na final do Paulista, ganharam do Santos na semi, Santos, time muito bom, feminino, e elas com a camiseta, meu, batendo a quicha, sabe, você fala assim, meu, não é possível que seja profissional, e, ao contrário, nesse ano, o Corinthians criou um time feminino, que o Corinthians está dando um pequeno apoio, bem pequeno, por exemplo, elas jogam em Osasco, na verdade, é uma parceria com a Aldax, mas eles têm algumas coisas que eles estão cedendo de estrutura para elas, só que, na minha opinião, falta muito atenção, assim, básica, tipo, comunicação, vamos colocar quando o Corinthians feminino joga, vamos chamar atenção, vamos incentivar as pessoas a irem, vamos colocar na nossa página no Facebook, entendeu? O Flamengo é a mesma coisa, o Flamengo foi campeão brasileiro de jogo feminino, enquanto o clube masculino está na merda, perde todas as semifinales, né? Perdeu, é, perdeu a Copa do Brasil de maneira vergonhosa, e os caras, no dia da final do Brasileiro, eles deram dois tweets, pessoal, daqui a pouco vai começar a final do Campeonato Brasileiro, Flamengo, tal, não sei o que, fomos campeões, acabou. Aí, tipo, a NBB, que eles estavam na semifinal, eles fizeram o tempo real do NBB, e, tipo assim, eu acho que tem mais a que fazer, só que, poxa, entendeu? Isso também, os caras não dão nada, é o time abancado pelo exército, eles dão o uniforme, quer dizer, vocês estão ganhando ainda um marketing, que é, o único time campeão no Flamengo foi o futebol feminino, e o masculino tem zero perspectiva disso, e eu não ganho, nem aproveito isso para fazer um buzz ali, é muito patético como isso acontece, e a gente fica triste de ver que os clubes grandes acabam não abraçando a ideia, eles só fazem isso, ah, vamos fazer por fazer aí. Aí tem essa história da lei do Profute, que aí você consegue negociar a dívida, tem que ter o investimento no futebol feminino. Mas também, se é para ter essas coisas, será que vale a pena? Será que é um investimento correto o que você está fazendo, ou estamos fazendo só para fazer? Essa questão é assim, a questão é de criar demanda, que eu acho que é isso. Do que? De, assim, do negócio da MPL, por exemplo, do UFC. Ah, sim, é um estímulo, é um estímulo, e a TV tem total condição de fazer isso. A Band com o Luciano do Vale fazia aquelas transmissões e todo mundo lembra disso, do Luciano exaltando a Pretinha, a Cici, a Cátia Silene. Então, é preciso que alguém abrace isso. A gente vê o sorteio que teve agora das... Não, dos grupos da eliminatória. É, o Casa Grande, o Galvão, lá... Ah, tem que incentivar o futebol feminino. E aí? O que você faz para incentivar? Você só pede para os outros? Você é a maior emissora do país, né? Então, e falando besteiras, né? Não, porque a Marta... O Brasil, para eles, só tem a Marta. Não tem uma formiga que joga lá há 20 anos e que é um motor daquele time. Não, para eles, eles só tem a Marta. Não tem a Cristiane, que é a maior artilheira mulher, entre os homens e mulheres do Brasil, eu acho que é das Olimpíadas. Então, assim, a Erika, os caras não sabem nada, entendeu? E aí, você assiste um jogo no Sport TV, você comemora por um lado, porque, pô, o Sport TV 2, né? Está abrindo... Mas os caras não falam nada com nada, velho. Eles não sabem nem... Nossa, você sabia que a Erika joga no PSG feminino? Existe o PSG feminino? Puxa, você não sabia, amigo? Que socorro, né? É incrível na folha, a Cristiane Pérez... Se informa, né? O que existe? Não, e o Brasil jogando com a França, aquele amistoso... Nossa, mas o Brasil é muito freguês da França. Que Brasil que você está falando? Dos homens ou das mulheres? Porque nas mulheres não tem freguesia. Então, assim, sabe? As coisas se misturam ali. Então, falta. Falta incentivo. E, se não vier da TV, a mídia, o Lance, por exemplo, que é um jornal mais popular de esporte e acessível para todos, o que ele fala de esporte feminino lá dentro? Não, tem coluna de 500 mil jornalistas falando ai, a bola que entra no... Aquelas crônicas que todo mundo gosta de fazer. Mas não tem uma notícia de mulher ali? A musa que eles puseram na capa ali, né? Enfim. Só um comentário. No Paulista desse ano, quando teve o jogo São Bernardo e Corinthians, que o Corinthians ganhou, foi 3x1 para o Corinthians. É a capa. A capa do Lance no dia seguinte era a cheerleader do São Bernardo. A capa. Fez bonito. É. É, fez bonito. Era assim. Aí o subtítulo era tipo musa do São Bernardo. Então, aí sabe o que acontece? Mas no campo, quem manda é o time. Exato. Aí a gente faz um manifesto falando, pô... Sabe, teve jogo da seleção feminina naquele dia também, né? Tem jogo do Corinthians feminino. Do Corinthians feminino, ganhando. Teve jogo do Corinthians masculino. E aí você põe a musa, aí os caras respondem, poxa, mas é o trabalho da menina, ela não tem culpa de estar lá. Mas a gente não está combatendo a menina, entendeu? A gente está combatendo uma mídia esportiva que está colocando uma mulher objetificada lá. A menina faz o que ela quiser, o corpo é dela, ela tem total liberdade para ser o que ela quiser. Só que não num periódico de esporte, onde você tem resultado ali para falar, enfim. Então, quando a gente faz esses posts também, muita coisa a gente escuta, né? Que a gente é recalcada. Foram perguntar para a menina se ela ficou chateada? Meu, que se dane a menina. Aí ele entra só por texto. É, entendeu? Então, assim, as coisas que vocês ouvem, ninguém quer matar a gente. Mas eles xingam a gente de tudo quanto é nome, assim. E é difícil lidar, debater com esse pessoal. E só um outro comentário que vocês tinham falado da falta de apoio dos clubes grandes. É que mesmo quando eles resolvem fazer alguma pequena coisa de apoio, é uma coisa quase que velada, por exemplo. Não se lembro se foi no fim do ano passado, se foi no começo desse ano, depois que, quando teve um quadro no Zorra Total, que é um soldado gay que morreu e eles estenderam uma bandeira do São Paulo em cima do caixão do cara. E aí, eu não assisti, eu fiquei sabendo através de redes sociais, também, mas... E aí, depois, o São Paulo lançou uma nota falando sobre... Nossa cor! Porque somos a união do preto, do branco e do vermelho. Mas isso, obviamente, era uma menção ao quadro do Zorra Total, que foi um quadro extremamente homofóbico, mas eles não mencionaram as palavras homofobia, não mencionaram orientação sexual, eles falaram igualdade, mas igualdade entre quem? É uma coisa vaga. Velada, assim, né? Parece que eles têm medo de falar... Que eles não são LGBTfóbicos. E no México também, a Federação Mexicana teve que fazer uma campanha para pedir para os torcedores pararem de gritar puto, que lá é uma coisa homofóbica. Mas, mesmo no texto que a Federação Mexicana... É, mesmo no texto que a Federação Mexicana soltou, não fala sobre orientação sexual, de gênero, homofobia. É uma coisa velada. Parece que eles têm medo de falar que eles não são LGBTfóbicos. A gente tem que ver quem banca, né? Quem banca o futebol, quem banca os perguntestos, de outros que realmente se transmitam, e quando vai falar, é extremamente estereotipado, ou não mencionam as palavras, igual quando vai falar a menina que foi suprada, disse que foi suprada, a mulher supostamente suprada, não, então, o namorado matou para o ciúme, não, é feminicídio, vamos começar a falar o que é realmente. Não me lembro, acho que foi o Galo, que eu sou de novo, foi o resto do ano, colocaram a menina do Batati lá, e também... Aí falaram, mas a gente faz todo ano. Ah, então pode fazer, continua fazendo aí, 20 anos, né? E essa coisa da demanda, no alto, não, 19, 20 anos, a gente tentou montar um time feminino de futebol zero. A gente tentou, foi um mês, acho que seis meses, sair do papel, a gente treinava, tudo, isso já foi de um game, de zero. A gente treinava com o tênis, tinha em casa, tinha uma roupa, aquele sódio de copo e uma caminheta, nem uniforme, nem patrocínio, nem de um pastel, nada. Toda é que ninguém faz. Não, isso, muitas jogadoras passam até hoje, isso. Isso é a realidade. Há três anos atrás, a gente tentou fazer um time social, não conseguiu. Eu, na verdade, com a merência, abracei, fui chamada convidada, vamos lá, vamos tentar ver, o pessoal que era da profecia lá, da Luz, não montava, não fazia, não participava, fazia massinha para lanche, até que a pessoa estava no morro de gancho, com o indivíduo das bolas, não se conversava, a gente tinha pedido a licença, para os caras que jogavam lá, no lazer, nas quadras, para a gente poder treinar, e a gente ficava lá, para a gente, ele tem uma esquizofrenia muito louca, né? Ou eu vou ser puta, vaca, ou você dá para todo mundo, ou você é sapatão. Ou você é sapatão, ou você é o sapatão, ou a gente já tem, ou eu não curte, o que você quer, não fazia. A Júlia, que é do nosso projeto também, ela tem o Pelado Real, que é um time de futebol. Minha prima joga no Pelado Real. É. E ela organiza essas peladas entre as meninas, e ela conta muitas histórias dos caras vendo ela jogar, tipo, dos caras ficarem na grade, ô, você pode emprestar a bola aí, para a gente jogar futebol? Amigo, eu estou jogando futebol, eu preciso da bola, né, meu amigo? Se você vem jogar futebol e me traz a bola, como é que eu vou te dar a minha bola? Eles acham que a gente está fazendo o quê lá? Enfim, e assim, cada história, cabulosa. E você falando desse lance do preconceito, que os clubes têm medo de atingir quem é que banca, por isso que eu acho que é importante as marcas começarem a abraçar a causa, tipo, ô, amigo, se você é preconceituoso, eu não vou patrocinar seu time, você não abre espaço. Então, assim, as marcas também têm um papel fundamental. A gente vê boticários se manifestando, mas, na prática, eles têm que, o discurso deles tem que estar alinhado com quem eles querem dar o dinheiro, né? A gente já trouxe uma coleção que tem gênero, claro, branca, magra, etc., 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 né? Mas já foi alguma coisa. É óbvio que não... Não é o ideal, né? ...que é esse, pode comprar um... ...da vida, mas, né, está em um momento ligado com o que pode, etc., E eu estava vendo, até pegando esse gancho, só para falar rapidinho, desse menino aí, o funkeiro que cantou a menina. Gente, ele ia carregar a tocha do Rio de Janeiro. Aí a tocha falou, não, você é muito preconceituoso, não? O que esse menino vai pegar na tocha? Mas, gente, não faz sentido. Olha como as pessoas tratam o esporte. É puramente negócio, é business, é like, entendeu? Não tem nenhuma relação. Ele foi banido de entrar no projeto. Nossa, ele tem que ser banido da terra. Uma coisa muito interessante que vocês mencionaram sobre a Globo, a quarta emissora do mundo, é o seguinte, o Inter Nacional foi campeão gaúcho, esse ano, e o símbolo do Inter, vocês sabem, é o saci. E o saci, vocês sabem, que é negro. E eles tiveram a ousadia de colocar um saci branco. Na vinheta. Juro por Deus. quando anunciou lá o Inter campeão, foi notícia em todos os periódicos do Brasil. É o Cauê Reimond bronzeado. A quarta maior, se a quarta maior emissora do mundo mostra isso, fica difícil, fica complicado. Aí, o menino que está assistindo a televisão vai falar, mãe, o saci é branco? Eu não estava sabendo disso. acho que muita coisa disso acontece porque a gente não tem essas pessoas, esses exemplos dentro. Quem é o coordenador do jornalismo da Globo? Não é um negro. Não é uma mulher. Não é um homossexual. Mas é demais, porque o saci é folclore nacional. É uma coisa que... Não é uma pessoa, um símbolo que ninguém conhece. Ele é um símbolo nacional do folclore brasileiro. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Pode ser o coordenador de internet, aquele menino de 18 anos que está começando agora. Ele tem que saber que o saci é negro. Não dá, é inadmissível um negócio desse. Ele tem que saber que é negro e que não tem uma perna. Exatamente. Vamos lá tentar. É verdade. E eles lembraram aqui que tivemos hábitos e quando tem, não sei se vocês lembram, o Margarida era o famoso hábito nacional. Era gay, mas só que era folclórico, estereotipado. Exatamente. Então, o juiz, o jogador, ele não precisa ser estereotipado para mostrar o seu valor. Não, mas pode ser, mas não pode ser percebido somente nisso. Tem que se perceber pelo seu talento. E não pode ter medo de falar que ele é homossexual. Porque, nesse caso, realmente, como nós fizemos aqui no nosso trabalho, o negro tem vez. Tem vez porque é interesse, porque é o produto maior do futebol brasileiro. Não é porque, vamos ser bonzinhos, vamos ser democráticos. Não, porque ele dá mais grana, ele dá mais objetivos. Mas, no caso do homossexual, infelizmente, não temos quase nenhum, Aliás, tem, mas não assumem. Não assumem por medo. Realmente, é inadmissível. Eu acho isso inadmissível. só um complemento também. Alguns grandes, importantes jogadores negros também, alguns, o Ronaldo Fenômeno e o Neymar, por exemplo, já afirmaram que não são negros. É, não pode. Aí, um professor que eu tive de português na escola ainda, ele falou, gente, vocês já viram uma foto do pai do Ronaldo? O pai do Ronaldo é negro e tal. Se o Ronaldo não é negro, não tem que... Eu acho que tem muita coisa, tem muita mulher que fala que não vê machismo no futebol. É uma coisa que é uma imposição, às vezes, não tem que falar. Sim, sim, sim. Por que eu vou me identificar como negro se eu posso dar uma disfarçada? Eu não sei se a gente também... Nós temos... Isso é muito interessante o que você falou, porque nós estamos estudando sobre o trabalho e um dos primeiros atletas a serem reconhecidos no futebol é o Arthur Friedrich, que foi um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial e ele é negro. Não, o Javante Negro é o Leônidas, não é da Silva. E o que acontece? O Friedrich, quando ele começou, ele é negro, mas, para conseguir jogar, o que ele fazia? Ele colocava a paga, a volta do bote, para fazer o que ele fosse branco. Agora, ele fez o que ele fosse branco. Então, o que acontece? Ele tem que se camuflar para ser aceito. O que isso tem? Eu não sei até que ponto é verdade, mas eu li em algum lugar que ele, inclusive, foi expulso do Germânia, que é o atual Pinheiro, por ser branco. Tem de uma doença aí, porque a mãe dele era de origem do negro. A gente tem o mito da mito de Renatão, e aí, a questão do Celso declarado. O que associa a imagem do negro? Tudo que tem de ruim, então, o Ronaldo e o Neymar podem dar satisfatçadas para que não sejam funcionando ali. Eu tenho a minha filha, a minha filha é negra. Eu sou mentista, mas ela é negra. Ela é clara, mas ela é negra. E ela, muitas vezes, não se enxerga como tal. Mas é dela, fora algum baseio da música de arte, ela não tem. Ela gosta de assistir os seriados pré-adolescentes da Necrelônia. Todos os protagonistas são brancos, cabelos compridos, loiras, magras, e ela não se enxerga, não tem... Falta representatividade. É, representatividade. E aí, por quê? E quando aparece algum personagem que é negro, ele é um vilão, ele é o que rouba, o que mata, é o que isso, então, eu quero me distanciar ao máximo desse perfil. Então, ela está aqui, ela tem só 10 anos, mas ela está aqui, muitas vezes, não tem o cabelo que ela tem. Ela cortou o próprio cabelo por não querer se associar a esse personagem ou querer se parecer com a mocinha do seriado. É uma violência, um crime, tem o tamanho, e como eu falei no começo que o futebol, o parto, o estádio, só existam na sociedade, e como eu falei no começo, eu tenho que bater palmas sobre o Ladrão Ramos, que ele tem lutado muito fortemente sobre isso, conseguiu um seriado na Globo, né, do Federal, e todo o núcleo é negro, né, e sou negro, filho, milionário, né, é um avanço, é um avanço, mas ainda é muito fofo, né. Ah, é, é, mas tudo bem, passa um pouco tarde, mas já é uma coisa, né, porque não ficou muito bem o negro na televisão do cinema, o que o Brasil, ou ele é o pulão, ou ele é o empregado doméstico, ou a empregada doméstica, ou seja, sempre elevado, sempre pra baixo, sempre por um, o aludio, e isso, não cabe mais na minha cabeça, não cabe mais na minha cabeça isso, porque, não dá, não importa o que ele é um personagem, ninguém, né, se você não quiser, se você não quiser, você não quiser, se você não quiser... tem novos vídeos, porque nós morramos, tem um netinho, que é uma pessoa na internet, com super-heróis negros. Aí, a gente colocaram quatro, mas como não são bitratidades? Aí, uma outra pessoa, com quatro, com 200 heróis. Tem mais super-heróis verdes do que... ... Tem mais super-heróis invisíveis, então... Tem mais super-heróis invisíveis... ... ... Obrigada. Eu gostaria de propor uma discussão a respeito da questão midiática. Todos nós sabemos que nós, brasileiros, crescemos com a cultura de veneração ao que passa na TV, a grande mídia de massa, e eu queria saber de vocês como tirar o ativismo da mídia de internet para conversar com outros canais de comunicação, outros veículos de comunicação, porque o que dita na TV é o que a grande massa vai consumir, é o que ela vai ser. Então, pessoas que moram em lugares distantes, que só têm acesso à TV e rádio, elas não estão vendo o que está acontecendo na internet, e elas crescem com esses preconceitos em seus lares, replicando os preconceitos dos próprios pais, e elas não têm acesso a ter uma outra visão. Então, como tirar esse ativismo da mídia de internet, que não é uma mídia de massa, não é todos que têm acesso, para uma mídia que todo mundo tem acesso e que tudo que passa lá é bonito e todo mundo quer replicar aquele comportamento? Como conversar entre esses veículos de comunicação? Eu acho que o primeiro passo para a gente dar seria uma pressão dos próprios movimentos, que eu acho que já tem começado a acontecer. É lógico que todos os movimentos aqui começaram pela internet, e eles estão fortes dentro da internet, mas eles, obviamente, não atingem tanto quanto podem atingir, porque não é todo mundo que tem acesso à internet. Mas esses movimentos têm uma causa, e as causas saem da internet. Então, é contra o racismo, é contra a homofobia, a transfobia, é contra o machismo. Eu acho que isso tem crescido cada vez mais e tem gerado uma pressão de que as pessoas precisam parar para observar isso, ainda que elas não concordem, porque vai ficar feio. Então, por exemplo, a propaganda da Heineken, que a gente mencionou aqui, nova, ela está bem longe do ideal, inclusive ela tem muitas questões a serem criticadas. Mas se você pega em 2014 a propaganda que eles lançaram com promoção de sapato para os homens se livrarem das mulheres no dia da final da Champions League, elas podem, olha, a promoção só no horário do jogo, que elas vão lá, compram seus sapatos e vocês curtem a final da Champions League. para, dois anos depois, eles fazerem uma propaganda onde as mulheres vão ver a final, enquanto os caras estão aqui no Allianz Parque assistindo pela TV, não é o ideal, mas mostra o carácter. Os caras pararam para pensar que eles precisam se preocupar com esse outro lado. E eu acho que isso vem da pressão do feminismo, do mulher também gosta de futebol, mulher pode estar em qualquer lugar. E aí as marcas estão precisando parar para pensar, porque daqui a pouco vai ficar feio até para a marca de cerveja fazer propaganda de vai verão, já está feio. Mas, assim, vai ficar tão feio a ponto de que você vai fazer e você vai ser escrachado, então é melhor não fazer. Como o Atlético Mineiro fez e sempre fez essa apresentação do uniforme deles com as meninas de biquíni e a camiseta, não foi esse ano, foi todos os anos. Só que agora não dá mais para fazer, o que eles fizeram ficou feio. E eles ainda responderam que, meio que ignorando a questão, a gente sempre fez e ficou mais feio. Então, eu acho que a maneira de a gente conseguir chegar à grande mídia é essa pressão dos movimentos, entendeu? É todo mundo falar, por que não tem negro na TV? Tem que ter negro na TV. Não vou mais assistir porque não tem negro na TV. Eu, por exemplo, já não consigo mais assistir Bem Amigos, Linha de Paz, que me incomoda. Só tem cara lá. A menina só fica lendo e-mail, não deixa ela falar, entendeu? Então, assim, não dá, não consigo mais, me incomoda. Então, a pressão tem que vir dos movimentos, das causas que são mais fortes do que, obviamente, infelizmente, a internet que não chega em todo mundo. A gente tem visto, né, dessa internet, mas ela não realmente... A gente que vive aqui no centro urbano, que eu falo, né? A gente vive no centro urbano, índigo, hipster, namastê, e acha que todo mundo vive assim, com acesso à internet. Não, a gente é descolado porque está na internet, tem na internet, mas não. Se for ver mesmo, metade da população tem acesso à internet. Então, falta muito ainda. Tem vários Brasis aí que a gente não consegue alcançar de fato. Fica no Facebook, fica no blog, que, enfim. A gente tem aqui o celular para lá conectado, mas o carinha, nem precisa ir longe para estereotipar a fala, mas aqui dentro de São Paulo você vai correr as periferias. Eu trabalho num centro de defesa e convivência da mulher, eu lido diretamente com a violência doméstica, sou educadora nessa ONG, e não chega. Não chega. E, quando chega, às vezes, é aquela fala de senso comum, que aí é todo um trabalho de desconstrução, e, realmente, vai ter que ser de dentro para fora. A gente não dá para esperar que a mídia de massa faça isso por nós. A gente tem que fazer, a gente tem que encaminhar entre as brechas. O pessoal tem muita crítica sobre a geração lacração, mas é uma forma de chegar. O Lineker chegando, o Rico da Laçã chegando, as Bahias e a Cozinha Mineira chegando, que é o movimento transexual. As meninas, a gente do feminismo, do ativismo, lá, pegando no pé, sendo chamadas de tudo quanto é nome, feminaz, cedasquã, pelula, aqueles clichês monstros que a gente já conhece. Mas é indo lá. Hoje, a Djamila Ribeiro foi nomeada a secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo, da gestão, agora que está no final. É no final, foi às 45 do segundo tempo que ele colocou mulher, negra. Mas vamos lá, vamos enfiar. A Maga Moura está fazendo propaganda da Nike. Foi criticada muito pelo movimento feminista negro, mas é uma forma de chegar. Tem as suas questões? Tem. É o capital, é não sei o quê. Mas a gente vai se enfiar. É se enfiando dentro do pessoal que detém o poder para a gente poder ter vez, senão não tem como. A gente tem um pouco mais de contínuos, sabe? Porque a gente sempre acontece. A Raimundo tem essa propaganda, mas ela fez assim, poxa, ela fez essa propaganda. Agora a Djamila Ribeiro chegou lá, só no final da edição, porque ela chegou na edição. Não sabe? Ah, o Sport TV transmite um pouco menino, só fala bosta, como a gente está transmitindo. Então, a gente tem que sempre olhar o copo mais cheio. Porque, em real, a gente sempre vai ser pessimista, nunca a gente pode... E desanima também, né? É, então, as mudanças sociais são muito lentas, não é? São lentas. E a gente... E a gente... Muitas pessoas do Brasil que não têm acesso à informação, que são pautadas por imprensa, que às vezes são partidárias, que te enviam conteúdo igual a base, mas que esse papel da imprensa alternativa tem o seu valor. Porque hoje a gente precisa ver a rede do ovo para tomar partido da sua opinião, entendeu? Mas, assim, então, as coisas são lentas, mas a gente tem que olhar para o positivismo. Porque senão... Querido, é o seguinte. Sabe por que as grandes mídias não fazem? Porque elas não se interessam. Não é que nem eles falaram brilhantemente. Não se interessam. Então, cabe a nós aqui, cabe a vocês também, se expressarem. Hoje, a internet não está tão difundida, mas ela dá essa liberdade para nós escrevermos, para nós fazermos fóruns, para nós reunirmos pessoas do mesmo pensamento, para criar novas ideias, para expandir isso para toda uma sociedade. Sobre o comentário do comercial da Heineken, eu gostaria de dizer que parece, dizem as notícias aí, que foi tudo armação. Eu não sei. Você foi ator? Eu achei ridículo, porque as mulheres ali se sujeitaram àquelas cenas ali, não tinha nenhuma necessidade disso. E detalhe, desculpa, eu sei redundante, mas é fato, não tinha nenhuma negra ali naquele comercial da Heineken. Era só branca, não tinha modelo, mas tinha que contratar. Então, podia ter modelo negra, enfim. Nem gostava de futebol. É, poderia ter tido isso, mas, enfim. Então, cabe a nós, cabe a você, não sei que curso você faz, mas, cabe a vocês, a nós aqui, a todos vocês, escrever o que vocês pensam, lutar pelo que vocês acreditam, que eu tenho certeza, cada vez mais, a força de vontade nossa vai fazer valer aí pelo futuro. É isso, num país onde mais de 50% da população é negra, não é? É verdade. E mulher. E o resto da população pariu os que não são negros, ou mulheres. Bom, acho que se não temos mais nenhuma pergunta, temos? Não temos? Não. Tem uma coisa. É, eu tinha uma, gente, vou fazer uma. Eu acho que eu li no blog das Vibradoras, eu posso ter errado, mas eu acho que foi lá, sobre uma bandeirinha, acho que foi uma de vocês, foi você, não foi? Ah, eu lembro. Bom, enfim, eu li, acho que foi no começo desse ano, sobre um relato, que foi a Rê que fez, de um jogo que ela foi assistindo, foi na Javari? No, na Javari, no estádio dos Juventus, e tinha uma bandeirinha mulher, trabalhando. E, pelo que eu me lembro, que eu li todo o relato, ela se entrevistou, não é? Eu fiquei atrás dela o tempo inteiro, e contou. E eu falei com ela depois. Ah, eu queria, exatamente, bom, eu ia explicar um pouco, vou pedir para você contar. Porque, gente, eu fiquei, assim, assustada, porque era, pelo que eu lembro, de quando eu li, era no começo, ah, sua linda, vem cá, bandeirinha. E aí, quando ela apitava um impedimento, ou qualquer coisa que era ruim para o time, que o cara estava torcendo, era, sua vaca, você não sabe nada de futebol. Então, eu queria só pedir para você contar um pouquinho dessa experiência. E é isso, gente, depois. eu fui até, nem estava, nem fui para trabalhar no jogo, era um jogo da copinha, e aí eu vi que a Renata Ruel estava lá, bandeirando, e ela tinha sido convidada do nosso, foi eu que estou fazendo isso? Do nosso podcast e tal, eu falei, nossa, quer saber, vou ficar aqui atrás dela. E o estádio do Juventus, ele é com alambrada, ele é bem modelo antigo, não sei se todos já estiveram lá. Então, o contato é mais próximo ainda, porque a bandeirinha está aqui, aí tem um alambrado, e as pessoas podem ficar encostadas no alambrado, que é o que estava acontecendo. E aí eu fiquei bem no alambrado, onde ela estava, e aí começou com, Renata, eu te amo. E aí, eu também me chamo Renata, então, no caso, o que me chamou atenção, eu falei, gente, quem me conhece aqui? E eu olhei para trás, e aí que eu vi a bandeirinha, eu falei, ah, a Renata Ruel, é para ela. Daí eu, ah, então vou começar a prestar atenção. E aí, assim, começou, com o Linda, tinha não sei o quê, aí o primeiro lance polêmico que ela deu de impedimento é volta para a cozinha, vai tomar sua cega. Cega eu até entendo, porque eu vou para o futebol, eu acho que, assim, se xingar a bandeirinha de cega, tudo bem. O problema é volta para a cozinha. E ela fala, inclusive, que ela já ouviu isso até de mulheres. Volta para a cozinha, vai lavar a luça. Só que o que foi pior para mim foi que, assim, isso era o grito da arquibancada, que ela conseguiria, mais ou menos, ignorar. Só que aí, de repente, três caras desceram da arquibancada, eles foram no alambrado, e eles ficaram ali o jogo inteiro, e conforme ela andava para lá, eles andavam para lá, conforme ela andava para cá, eles andavam para cá. E eles ficavam, casa comigo, nossa, bandeirinha, você é muito gata, nossa, que perna. E, assim, 90 minutos. E estava a, tipo, cinco metros dela. Assim, não tinha como não ouvir. Eu estava do lado, e eu queria me manifestar, só que eu fiquei com medo também, porque, enfim, aquele ambiente não é nem um pouco favorável para eu mandar os caras tomarem no cu e as pessoas me apoiarem. E me deu, meu, mas eu fiquei, eu nunca senti aquilo, sabe, de raiva, de raiva contida, porque não tinha o que fazer. E eu falei, essa mulher está tendo que trabalhar nessa condição. e eu sou jornalista, eu imaginei eu escrevendo um texto e um cara atrás de mim. Eu falei, cara, não é possível, ela não pode fazer nada, ela não pode virar para os caras, ela não pode fazer absolutamente nada. Então, foi uma coisa que eu falei, cara, não é possível, meu Deus do céu. E os caras, eles não estão nem aí, eles nem se ligam que isso pode ser um problema, porque para eles é um elogio, imagina. Estou falando que eu quero casar com essa mulher. E não pensa, sabe por que não pensa? Então, mas é isso que eu coloquei, é isso que eu coloquei no texto, é isso que eu coloquei no texto. Essa não é a intenção deles. A intenção deles é mostrar o poder, que eles podem fazer isso e ela não vai fazer nada. Porque ainda que ela pudesse virar, ainda que a capítulo final, ela virasse, vamos encontrar ali no meu vestiário, quero encontrar vocês três, eu e vocês. Eles não iam, eles iam falar, não moça, eu sou casada, entendeu? Tipo, tenho namorada e tal. é só isso, entendeu? Pura e simplesmente. E é tipo assim, eu não sei se eles conseguem se colocar no lugar daquela pessoa, porque, cara, não é nem um pouco agradável. Eu não estava nem fazendo o que ela estava fazendo e estava muito incomodada. Então, imagina ela. Muito obrigada por compartilhar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Quem quiser ou precisar ou puder, com a... Era Carol, agora não sei mais. Vamos ali na mesa para pegar certificado. Enfim, quem quiser. E muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã tem a última mesa do ciclo de... palestra do pessoal do Ocupar e Construir. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.